Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia 5 de agosto de 2021. Anuncio. Em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 2879 de 2020, de autoria do deputado Daniel Librelon. Que dispõe sobre a política estadual para a prevenção e controle da neoplasia maligna no estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. Saúde favorável de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatadores, deputados Márcio Pacheco, Marta Rocha e Eleonar Coelho. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e Saúde de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle às Emendas de Plenário. Oi, Mink. Boa tarde. Eu também não ouço. Deputada Mônica, está aberto. Mink, seu som está aberto. Eu também não ouço e nem vejo nada. Deputada Mônica está reclamando que não está ouvindo. Eu também não ouço nada. Deputado Mink. Agora eu estou ouvindo. Está ouvindo, Mônica? Agora sim. Estava sentindo falta dessa voz orientadora. Perfeitamente ouvindo o senhor. Ok. Então vamos lá. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário, deputado Márcio Pacheco. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, deputadas e deputados. O parecer, senhor presidente, é favorável às emendas 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11 e 13, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 7 e 12, favorável com subemenda à emenda 14, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Saúde sobre as emendas de plenário, deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Acompanhe a CCJ, senhor presidente. Os pareceres emitidos em votação, o substitutivo da CCJ, conforme a final de redação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 4404, de 21, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a redação do artigo 22 da lei estadual, 2.657, de 26 de dezembro de 96, que dispõe sobre imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, e dá outras providências para incluir um único inciso suspendendo a aplicação do regime de substituição tributária nas operações de saída interna de água mineral ou potável envasada, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e Comércio, de tributação, controle da arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, ontem, aliás, o deputado Luiz Paulo e eu fizemos aqui um excelente debate sobre esses temas que, mais uma vez, nós trazemos à casa. E eu queria, em primeiro lugar, dizer que já há uma matéria tramitando na casa sobre esse tema, que é o projeto de lei de autoria do deputado Alexandre Freitas, com o mesmo teor, projeto de lei 3905 de 2021. Este é o primeiro ponto. Então, por essa razão, inevitavelmente, nós já teríamos que dar um voto pela anexação ao projeto. Eu só quero, antes, presidente, talvez não tenha oportunidade, perguntar à vossa excelência, temos oportunidade de discutir a matéria? É discussão única, pode ser. Não, mas se vossa excelência pedir a anexação, não vai ter discussão. Então, eu quero pedir, então, apenas só um dado importante. Ontem, nós debatemos muito sobre essa questão a respeito... Hoje, eu fiz uma reunião com a Secretaria de Fazenda, senhor presidente, para discutir o que um pouco nós debatimos na casa ontem do excelente e importante projeto que a vossa excelência apresentou a respeito do Botijão. Vamos aqui com muita... do Vale Gás, do Botijão, deputado Valdeck. E a diferença que é tênue, mas precisa, da necessidade do impacto, do estudo de impacto para um projeto de lei que trate sobre isenção e do estudo financeiro necessário para um projeto que trate, como o deputado Luiz Paulo já trouxe ontem, daquilo que não se trata de estudo de presunção do que se vai gastar, de um estudo estimado. O projeto que tratou sobre o Botijão já estava previsto, já havia um estudo prévio no orçamento, inclusive com a fonte de custeio designada. Nós sabemos, apesar de... E eu quero tratar isso com muita delicadeza, que alguns casos na casa podem não ser de competência do Legislativo, determinar o quanto financeiro se pode gastar o Executivo. Mas, nesse caso específico, no mérito, é tão valiosa a matéria que cabe para o Parlamento debater o tema como fizemos ontem. E, nesse caso, nós sabemos, não por presunção, nem por estimativa, quanto o Estado vai investir num projeto como esse. No caso da isenção, não é assim. Se não houver um estudo de impacto, justamente pelo fato de ser uma presunção, nós não poderíamos avançar. Então, são dois projetos diferentes. É muito importante isso. Ontem, na fala do nosso querido amigo, o deputado Rosenberg, que é autor de um projeto, e, aliás, até de certa maneira constrangeu o nosso querido amigo deputado Valdeck, porque o tema é tão meritoso, deputado Márcio Canella, que o deputado Valdeck ontem disse, meu Deus, como é que eu faço para votar divergente numa matéria tão importante que é a isenção de arroz e feijão na mesa das pessoas. Então, a questão aqui não era o mérito, era a forma. E eu tentei, com a nossa equipe da CCJ, com muito carinho, pelo mérito da matéria, fazer os pequenos ajustes necessários para que pudesse avançar. O deputado Luiz Paulo divergiu com técnica, com preciosismo, com a importante visão que tem. E eu não posso deixar, senhor presidente, de chamar a atenção para uma fala que foi dada ontem. E eu quero pedir vênia aos meus queridos deputados, sem nenhuma crítica ao meu irmão, meu amigo, deputado Rosenberg Reis, mas eu não posso deixar de fazê-la. Não a crítica, mas o apontamento. Pena que ele não está aqui. Ontem ele disse assim, uma fala. O deputado Márcio Pacheco, que vem de família bem-sucedida, talvez não tenha ideia da importância do arroz e feijão. Eu entendo, primeiro, dizer que, como estimo com amor e carinho, meu irmão Rosenberg Reis, da família belíssima, linda que tem, evangélica, um homem, mas talvez tipo um descuido, um leve descuido. Não tenha se atentado que as palavras têm poder, presidente. Talvez eu não tenha se atentado. É apenas um descuido. Uma fala curta. As palavras têm poder. E eu nasci de uma família muito simples, presidente. Deputado Dionísio, nasci de uma família muito simples, sabe? Meu pai não concluiu o ensino médio, nem minha mãe. Sabe, eu trabalhei para sustentar minha casa desde os 14 anos. 14 anos. Sou oriundo de escola pública, bolsista em faculdade, e eu tinha que escolher ou fazer o lanche ou ir de ônibus para a faculdade. Então, eu quero acolher o mérito da matéria, belíssimo, do meu querido irmão Rosenberg, mas eu quero dizer que palavras, às vezes, são como flecha. Às vezes elas vão e machucam quando voltam. Porque elas não voltam, né, deputado Alana? Elas não voltam. E eu me lembro, deputado Dionísio, deputado André, quantas vezes o deputado André se emocionou ali quando escuta um bom poema, quando se lembra da vida que teve. Não posso deixar de fazer uma referência, deputado meu presidente. Quando eu ouvi uma vez o deputado Carlos Mink, quando alguém aqui no plenário falou da palavra ditadura, eu não estou aqui defendendo nem... Eu ouvi o deputado Mink chorando no microfone, dizendo, eu sei o que é ser. Eu sei o que é ser torturado. Então, senhor presidente, eu queria dizer, assim, com um registro muito carinhoso, dizer, eu estimo muito a minha história na minha família. Minha família não é bem-sucedida financeiramente, senhor presidente. A minha família é bem-sucedida no amor, no trabalho, na dedicação, porque eu não tive, não tive talvez a competência, deputado Liberlon, de construir caminhos na política, ou nem com família, mas eu construí com muito trabalho, sabe, deputado Valdeck? Muito trabalho. Então, eu não posso deixar de fazer o registro, porque ontem o nosso esforço na CCJ foi defender um projeto que no mérito é excepcional, mas que tinha algumas questões de forma que precisavam ser adequadas. E eu tive aqui, o deputado Luiz Paulo até com muito carinho me disse, você está tentando ajeitar, não é? E eu tentei mesmo, para ajustar, porque o mérito era bom. E aí eu ouvi do colega, autor, de que eu não tinha tido o carinho necessário porque minha família era bem-sucedida. Não é justo. Faço um registro com muito carinho ao meu colega para dizer que continuarei aqui defendendo todos os parlamentares do seu mérito, tentando ajustar na forma, mas defendendo no mérito. E não posso deixar de dizer que a minha história, graças a Deus, me precede. Minha família, ela é bem-sucedida porque está na mão de Deus, sempre. Obrigado, presidente. Voto divergente, senhor presidente. Olha só, mas vamos aqui. Deputado Márcio. Senhor presidente. Primeiro, antes... Voto divergente. Não, mas ele falou da anexação. Se o projeto é anterior, vamos anexar. Sim, querido, mas eu tenho outra anexação anexação diferente da anexação. Ah, uma anexação diferente. Eu não vou divergir da anexação. Não, mas senão não vai ter voto divergente porque se o projeto vai ser anexado, ele é... Mas está sendo anexado o projeto errado, senhor presidente. 3905, não é esse o projeto? Não. Antes desse projeto... Por favor. Tem o 2626 de 2020 de autoria do deputado Alexandre Kinoploch que veio à CCJ... Não, mas sem problema. Você pede anexação, de qualquer forma, ele vai sair do plenário. Sim, querido. Então, mas se você for voto divergente, eu só quero... Quanto ao número do projeto... Então, tem uma divergência em relação à... Isso. ...à anexação e eu vou dar, senhor, vossa excelência, o direito de anexar. Mas eu quero dizer por quê. Porque ele veio... Não, sem problema. Vossa excelência poderá esclarecer, mas em relação a voto ou não a voto. É assim, anexação é um PL diferente. Vossa excelência também não vai ter autoria, porque o projeto é anterior à vossa excelência. É questão de ordem, senhor. Porque o projeto, esse projeto Kinoploch, de 2020, veio à pauta e recebeu aqui na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco, a de lembrar, quando vossa excelência fazia a defesa intransigente da questão da água mineral que o senhor encontrava de todos os países e de todas as unidades federativas, mas não do estado do Rio de Janeiro, que produz, por ano, 1,6 bilhões de litros de água mineral natural, é o terceiro maior estado em volume de produção. e, no substitutivo da CJ, eu queria ler o inciso primeiro do parágrafo, do artigo 22. Fica suspensa a aplicação do regime de substituição tributária nas operações de saída interna de água mineral ou potável invasada, leite, laticínios e correlatos, cachaça arruardente e outras bebidas destiladas, quando produzido por cachaçarias ou alambiques localizadas no estado do Rio de Janeiro. Esse projeto, até hoje, não votou à pauta, porque naquela oportunidade, em 2020, ficou o poder executivo de mandar um projeto de lei só sobre o leite e não o enviou. Então, quando eu digo da divergência, é porque, no meu entendimento, teria que juntar os três projetos de lei, os três projetos de lei. Não estou contra a anexação, mas juntar os três. Sr. Presidente, refaço o voto e acompanho o voto do divergente. Então, não tem voto, tem a questão de ordem em relação ao pensamento. Ok. A anexação. Então, está anexado. Ok. Vamos anexar os três. Questão de ordem, deputado Alexandre Freitas. Presidente, agradeço a participação dos deputados. Para mim, pouco importa qual projeto vai ser anexado. O importante é que a gente trate da ST aqui nessa casa. Eu entendo que o meu projeto é um pouco mais amplo, pois trata de diversos produtos. O que a gente quer, realmente, é acabar com a substituição tributária para a maior quantidade possível de produtos dentro do estado do Rio de Janeiro. e eu acho que vai ser muito importante esse debate e o apensamento dos projetos. Eu queria aproveitar também para falar com o líder do governo, Marcio. Eu estou com uma PEC buscando apoiamento que trata justamente da questão do impacto orçamentário das proposições que vêm de todo e qualquer poder, incluindo os órgãos autônomos. Para o senhor ter uma ideia, o artigo 77B da minha PEC trata o seguinte. A proposição orçamentária ou financeira de natureza continuada de qualquer um dos poderes do estado do Rio ou entidade autônoma deverá ser publicada em diário oficial, além de enviada à Secretaria do Poder Executivo, consolidadora do orçamento, com a respectiva estimativa quantitativa do impacto a ser produzida. A gente acaba com esse problema que nós estamos tendo de forma recorrente, que não existe o estudo e que está sendo uma festa. A gente precisa corrigir isso no estado do Rio de Janeiro e nada melhor, na minha opinião, essa PEC sendo aprovada e a gente trazer um pouco mais de eficiência para o estado. Obrigado, presidente. Bem, a presidência deferiu o pedido de anexação. Já saíram da pauta. Fica ao meu lado, será um prazer. Já saíram da pauta. Já ao meu lado, será um prazer. Deixa. Então, está retirada de pauta, nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária, mesmo está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão ordinária do dia 5 de agosto de 21 e a presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 52ª sessão ordinária que, iniciada às 17 horas e 10 minutos, encerrou-se às 18 horas e 30 minutos. Presidente, ao final, gostaria de um pela ordem. Lida e aprovada a ata. Passa-se a ordem do dia. E, antes de nós iniciarmos a ordem do dia, eu quero chamar a atenção dos senhores parlamentares, deputadas e deputados. Deputado Márcio, por favor. Eu fui agora informado que o Luiz Paulo fez, usou o primeiro expediente, para falar sobre o editorial de um grande jornal do dia de hoje. Bem, primeiro, tem uma máxima, tem alguns que gostam, que amam odiar a Assembleia. Amam odiar a Assembleia. E, durante a semana, nós tivemos também outras matérias. E nós precisamos restabelecer a verdade em algumas delas. porque foi dito que, em uma comparação com um prédio de uma outra Assembleia, nós gastamos 157 milhões, ou 164 milhões, para 36 milhões de uma outra Assembleia. Quero dizer aqui o nome da outra Assembleia, mas só para restabelecer a ordem. Nós temos aqui quase 55 mil metros quadrados. A Assembleia comparada se compara ao prédio do plenário, com 5.700 metros quadrados, levando em consideração escadaria, jardins e calçadas. Então, 36 milhões de reais foi do prédio do plenário da dita Assembleia. Mas, mais que isso, eu comecei a minha vida muito cedo, deputado Luiz, e entrei na política, eu diria, já quase realizada com a minha vida pessoal de independência financeira. E, na política, eu perdi patrimônio, não ganhei patrimônio. Se comparar o que eu tinha antes de entrar na política e agora, eu perdi patrimônio. Então, eu me orgulho muito de ser político, como eu disse aqui na terça-feira, eu não tenho vergonha de ser político, e nem vergonha do meu partido. Mas nós fazemos um trabalho aqui diuturnamente, de corte de gastos, às vezes deixando até algumas pessoas aborrecidas, porque quer usar aqui e ali, e nós sempre cortamos. Nós recebemos uma carta do regime de recuperação, na verdade, daquele conselho que acompanha o regime, que diz que, no ano de 18, 19 e 20, a Assembleia economizou com servidores, com funcionários, a média de 11%. E é engraçado que essa própria carta faz uma projeção para os próximos 10 anos, meio que exige da Assembleia ter uma redução de 11% ao ano, até 2010 para 2011. Então, significa que é para parar. O parlamentar, porque você vai cortando, tem um limite de cortar. Nós devolvemos mais de 1,3 bilhões de reais nos últimos três anos. Nós devolvemos porque é fruto de economia do nosso orçamento. Obrigação nossa. A gente faz, deputada Marta, um exercício aqui. Quando vocês, que acompanham o Diário Oficial, pegam lá, vai ver que, muitas das vezes, o primeiro valor estimado de imóveis para todos os 31 andares, nós temos, na verdade, 33 andares, mas, para todos os andares, primeiro valor, estudo estimado, 16 milhões. Enxugamos, veio para 13, depois veio para 10, botamos na rua, saiu por 7 milhões. Todo o mobiliário do prédio. E assim foi na Rede Lógica também, mais de 10, discutimos aqui, botamos ali, botamos por 6, por 5, na rua saiu por 3. para não dizer da rede lógica, da nossa economia com rede de dados, que era quase 240 mil reais, licitamos, pregão eletrônico saiu por 38 mil reais. Então, todas as licitações que temos feitas têm sempre sido feitas com muita transparência e com economia. Mas nada vale todo o esforço que a gente faz, porque a gente também nem espera isso, o reconhecimento, mas algumas críticas, a pessoa precisa primeiro estudar, comparar, porque não dá para você comparar um prédio, que é um plenário de uma assembleia, com 44, mais de 44 mil metros quadrados de obra. Aqui teve que fazer, refazer ar-condicionado, elétrica, teve que fazer várias coisas, elevadores, isso tudo está no preço do prédio. O prédio foi licitado na outra mesa, como a gente falou aqui da outra vez, foi licitado, salvo engano, 16, começou em julho de 17 a obra. Por acaso, a gente já estava interinamente em julho como presidente. tem todo o acompanhamento do tribunal nos gastos aqui, e o tribunal, nas contas de gestão nossa, Flávio Serafim, de 19, isso é raro que aconteceu. O tribunal aprovou as contas sem ressalvas. Eu fui prefeito, eu não conheço nenhuma conta de prefeito aprovada sem ressalvas. sempre tem ressalvas, improbidades, impropriedades. Então, tem outros termos, mas ressalvas sempre tem. Não teve ressalva na nossa conta de 19. Espero que a de 20, daqui a pouco também. Porque a gente procura fazer a coisa direita, a gente escuta muito os órgãos de controle interno, muito. Se tem algum óbvio, a gente não faz. Então, às vezes, vem uma crítica como se a gente fosse irresponsável com a questão do regime de recuperação. Ao contrário, nós, a Assembleia, volto a afirmar que é importante, Valdeque, se diga, que nós votamos coisas aqui que nenhum outro parlamento votou. Foi elevar de 11 para 14 a contribuição, foi plantar um teto, foi autorizar a venda da estatal nossa, que é a nossa Petrobras, que é a CEDAI. O empréstimo, dentre outros. Nós economizamos, Dionísio, e agora eu vou dizer em relação a 17 para 20. O Estado economizou de pessoal, teve uma folha em dezembro de 17, da ordem de 30... e 3,5 bilhões. Despesa de pessoal. Chico Machado está aberto, o som. Luiz Paulo, 17,18 e 20. Despesa de pessoal em 17, 33,5 bi. Despesa de pessoal de dezembro de 2020, 32,4 bi. Economizou 1,1 bilhão de reais. A arrecadação comparada de dezembro de 17 para dezembro de 20, arrecadação do Estado, saiu de 50 bilhões de reais para 59 bilhões de reais. A arrecadação, deputada Renata, do primeiro semestre de 2000, na verdade agora fechou julho, de janeiro a julho de 21, janeiro a julho de 2021, a arrecadação subiu, Luiz Paulo, 7 bilhões de reais. 7 bilhões de reais. Em relação a 20. a gente faz, deputado Luiz, uma CPI, como fizemos, dos royalties de participação especial, reconhecido até pelo governador, que disse que a arrecadação do primeiro trimestre veio acima do esperado 1,3 bilhões de reais de participação especial em royalties. Fruto da CPI, resultado que nós, que o próprio governo reconhece, que é fruto da CPI. Que não tem relatório final ainda. Então, arrecadação até julho, 43 bilhões, 271 milhões, deputado Luiz Paulo. janeiro a julho. Janeiro a julho de 20. 36, 284. Na verdade, faltaram 13 milhões de reais para chegar no 7 bi. Então, faltaram, na verdade, foi da ordem de 6 bilhões 9,7 bilhões. Fruto, deputado Luiz Paulo, do que nós fizemos aqui, no final, aqui e lá, não tira a dente, lá, obviamente, no plenário, o que fizemos no final de 2019, quando nós votamos o FEF e estendemos os 10% para todas as empresas, não somente as empresas que pagavam, que faturavam até 100 milhões de reais, perdão, mais de 100 milhões de reais por ano. Então, os 10% do FEF era quem pagava, quem retornava o benefício, só empresas que faturavam acima de 100 milhões. Estendemos para todas as empresas. Lembro também que nós chamamos os trabalhos à ordem para voltar à votação do substitutivo do FECP. e aquilo ali deu, Flávio Serafim, mais de 500 milhões de reais a mais na arrecadação. Total, o que nós fizemos em um dia, na votação, 1,3 bilhão a mais de arrecadação. Veio, depois da sanção, a noventena e a noventena cai justamente no início da pandemia. Quando eu comparo a arrecadação até julho, quase 7 bilhões de reais, tem que levar em consideração que o governo federal repassou 2,4 milhões, perdão, 2,4 bilhões de reais no ano de 2020. Então, nós acompanhamos diariamente a arrecadação. Nós votamos essas coisas aqui sempre, sempre, sempre em favor do Estado. Com muita discussão, com emendas, mas sempre para o Estado. Nós aqui não estamos à pressão de grupos nenhum. Não é o governo do A ou B ou C, aqui é o Estado do Rio. Nós temos a consciência que nós vamos enfrentar e vamos votar as matérias que virão do governo por conta do regime de recuperação. Mas o que o Estado do Rio de Janeiro fez, nenhum outro Estado fez. Tem muitos Estados que não estão pagando o serviço da dívida porque estão por eliminar. E nós enfrentamos, votamos no plenário, é bom que se diga sempre. Cercado o prédio ao som de bomba de efeito moral, bala de borracha, gás de pimenta e a Assembleia não correu o compromisso, votou. Na terça-feira teve aqui uma manifestação e foi ótimo porque nós já iniciamos com uma manifestação porque todo mundo reivindica e vem reivindicar no Parlamento, não vai no Executivo, não vai no Judiciário, não vai no Tribunal de Contas, não vai no Ministério Público reivindicar. Vem reivindicar no Parlamento. Então, eu até elogiei aqui o Pedro Figueiredo na terça-feira e estou aqui fazendo um registro, como diz o outro, um registro a nível de queixa. Mas eu quero a imprensa livre, eu quero que o jornalista tenha acesso a todos os gabinetes, a gente não tem nada que esconder, mas é sempre bom que a gente possa ter os números porque é sempre o sujeito que fala qualquer coisa, vai valendo, vai valendo, vai valendo. eu lembro bem, nós fizemos uma cotação para as cadeiras, saiu menos da metade do preço as cadeiras as cadeiras altas. Então, a crítica é fundamental para o político, em especial para o Parlamento, porque o Parlamento é o primeiro, que eu digo sempre, é o primeiro a apanhar, não é, Luiz? O poder que apanha primeiro. é o primeiro, mas algumas, elas, não diria que são injustas, tem que usar o termo certo, nem incoerente, precisa pelo menos checar os números, porque a economia que a gente vem fazendo aqui, se comparada aos demais parlamentos, eu lembro bem uma matéria, Luiz, de setembro para outubro de 2018, foi o empenho de passagens que foi publicado, em torno de 180 mil reais, o empenho por estimativa. Aí pediram tudo o que nós gastamos, 15, 16, 17, e até setembro para outubro de 2018, de passagens e de diárias. A Assembleia, nos três anos, quase quatro anos, o gasto não ultrapassou 500 mil reais, dava da ordem de 485 mil reais. Se tiver que ir a Brasília duas, três vezes por semana, pagar a passagem para os procuradores só para defender as coisas do STJ, no STF, vai gastar mais que isso. E aí eu falei para o repórter, mas aqui não tem matéria nenhuma. Sabe onde tem matéria? Uma Assembleia da região sudeste gastou só em 2017 9 milhões e 100 mil reais com passagem e com diária. E nós, a Assembleia do Estado, não tinha gasto 500 mil reais em três anos e dez meses, quase dez meses. Foi feita uma outra matéria, salário médio dos servidores da Assembleia. Eu falei aqui não tem matéria, tem matéria no outro estado da região sudeste que o salário médio é 10.600. era quase quatro vezes, era mais de três vezes mais do que a matéria ia falar. Mas sempre a crítica maior aqui, bom que se tenha crítica, é fundamental para que a gente possa corrigir os erros, sempre, mas algumas vezes injustas. Algumas vezes, para não dizer muitas vezes, injustas. Você pode dizer que se era necessário, o necessário era fazer a transferência. Na pandemia, essa licitação foi antes, a obra foi antes. E a própria editorial fala que tinha andares fechados, com risco de incêndios, mas parece que a gente está aqui numa sede, como diz o título, na babesca. nós cortamos o primeiro orçamento, Luiz, tinha esse microfone em cada posição da Assembleia, nós achamos que era demais, tiramos. O granito aqui era um granito italiano, a gente cortou desse prédio aqui da presidência. Então, a gente faz tudo com muito gosto, mas não luxuoso. as críticas virão, veio e virão, mas é sempre fundamental quando a gente comparar uma coisa com a outra, tem em mente que não é, são 5.700 metros quadrados o prédio do plenário dessa Assembleia, nós temos mais de 44.000 metros quadrados, mas quando você pensa que a sede da Assembleia não é a sede, é o plenário da Assembleia. e volto a afirmar, com muitas, uma área grande de escadas, uma área grande de calçada e de jardins, que é a grama. Mas aí, comparando, tudo pega. Então, a gente reconhece o papel da imprensa, mais uma vez, louvo o papel da imprensa que nos ajuda muito no dia a dia aqui, para que a gente possa corrigir os rumos, mas algumas críticas, elas são injustas. Então, quero agradecer ao deputado Luiz Paulo, que fez aqui no primeiro expediente um discurso em relação ao que saiu hoje. De novo, para todos os servidores, para todos os assessores, todos os parlamentares, não somos melhores que ninguém. A gente procura fazer, agir direito, fazer a coisa certa, porque nós estamos aqui para fazer o melhor para a população do Estado do Rio de Janeiro. Não para o governador A, para o governador B, para a corporação A ou B, para grupos A ou B. Estamos aqui para fazer, para quem mais precisa, quem mais precisa é a população do Estado do Rio de Janeiro, que passa por muitas dificuldades. Ontem mesmo, votamos aqui o auxílio gás. votamos esse ano, aqui o Supera Rio, votamos esse ano, Luiz Paulo, a Constituição do Fundo Soberano, a CPI, a participação especial e dos royalties, que, volto a dizer, as petroleiras, o próprio órgão de fiscalização, ficamos o ano inteiro, o ano passado, tentando fazer o convênio para que o Estado pudesse, a Secretaria de Fazenda, fiscalizar, os abatimentos da participação especial, a gente não conseguiu. Fizemos a CPI, implantamos a CPI, logo na primeira semana, já tinha manifestação. Logo nas primeiras reuniões, a gente viu que o potencial de arrecadação é no mínimo 2,4 bi a mais esse ano. E nós vimos que a gente pode recuperar em torno de 10 bilhões de reais de receita para o Estado do Rio de Janeiro nos últimos 10 anos. Quando a gente briga, não é, Luiz? Aqui, quais empresas que exploram o petróleo do Estado do Rio de Janeiro, é sempre em defesa do Estado do Rio de Janeiro, não é em defesa de A, ou B, ou C. Quando a gente discute, emenda um projeto do Executivo, é sempre para que a gente possa melhorar o projeto. e em nenhum momento, deputado Daniel Librelon, nós tivemos medo, já a partir do final de 16, de votarmos aumento de impostos aqui, de álcool, de bebida, de cigarro. E, ao contrário, esse ano, nós fizemos também de minha autoria, e eu falei em alguns projetos aqui, sempre de minha autoria, de um deputado da Marta, para que a gente possa isentar de ICMS o pequeno agricultor da conta de luz. De novo, o governador já disse mais de uma oportunidade, que está fazendo um estudo para reduzir o ICMS do combustível, da energia, da telecomunicações. Eu disse a ele, governador, a gente pode agora olhar para o setor para calibrar o ICMS para que a gente possa incentivar a economia. Logicamente, o ótimo, temos que reduzir, sim, principalmente da energia elétrica, mas é fundamental que a gente possa ter a tranquilidade, porque nós estamos no regime de recuperação. Esse ano, deputado Alana, nós vamos arrecadar, no mínimo, 10 bilhões de reais a mais do que o ano passado. Eu disse isso para o governador em novembro do ano passado, porque as projeções da arrecadação do ICMS, com as modificações que fizemos ao final de 2019, já estavam aparecendo na arrecadação, agosto, setembro, outubro. E eu não tenho dúvida, vamos arrecadar sem a CEDAI, entre 10 e 12 bilhões a mais. Estou dizendo isso desde novembro. De janeiro a julho, já foram, faltaram 13 milhões de reais para ser, para ser 7 bilhões de reais, nas minhas contas, no meu acompanhamento que eu faço aqui. Então, nós vamos sim debater e muito aqui as mensagens que vão chegar. porque tem algumas categorias no Estado, e volto a afirmar, que estão há seis para sete anos sem aumento. Não é aumento, é correção, na verdade, não é, Luiz? Nós não vamos retirar direito do servidor público, porque eles já estão sendo penalizados. volto a dizer, o Estado, como um todo, reduziu em um bilhão e cem milhões de reais a despesa pessoal de 17 para 20. São números, estão nos balanços. A receita cresceu quase 20%, vai crescer mais esse ano. Então, com muito orgulho, de novo, estamos fazendo o nosso papel, tentando melhorar a arrecadação do Estado, legislando em favor do cidadão fluminense. E aí, deputado Luiz, mais uma vez, eu hoje pela manhã, seis e pouquinho, recebi vários telefoneros, vários, muitos deputados. Faz parte. O político que não quiser ouvir crítica, não tem que ser político, mas algumas elas são injustas. Fizemos também um supera-rio aqui, não é, Luiz? Criamos um auxílio emergencial para a população que mais precisa, linhas de crédito de até 50 mil reais para um pequeno empresário, mas sempre pensando no melhor da população. Vamos trabalhar ainda mais. e as críticas fazem parte e ela, deputado Adriano, faz com que a gente possa melhorar e crescer. Então, vamos à pauta e aqui, deputado Márcio, como eu disse na terça, sempre, sempre, sempre ao Estado. Somos amigos do governador, temos uma relação excepcional com ele, mas sempre olhando melhor para o Estado. e essa arrecadação que já subiu desse tanto, fruto do nosso trabalho, de todos aqui, do conjunto. Eu diria muito pontualmente, novembro de 19, quando fizemos modificações que estão já refletindo, que vem refletindo já desde o final do ano passado. Então, sem dúvida, vamos trabalhar ainda mais para o povo do Estado do Rio de Janeiro. Presidente, Presidente. Sim, Bebeto. Presidente, eu sou o seu fã, presidente. Você tem feito a diferença aí nesse parlamento, rapaz. Obrigado, meu irmão. Tá? Obrigado. Tamo junto, Daniel. O deputado André Siliano, eu queria concordar com a sua fala também. Eu também li o editorial e não gostei muito, não. Eu acho que crítica ajuda, mas essa atrapalha. E deixar o prédio cair aos pedaços sem aproveitar a água, energia, muito ruim. Tá sem som, Mink. O deputado Samuel tá aberto. Oi, agora tá com som? Sim. Não, eu tava dizendo, André Siliano, que eu li o artigo, também fiquei indignado, até comentei com o Victor. Eu sou um crítico de desperdício, de mordomia. Agora o prédio tá caindo aos pedaços. Você fica anos pra reformar, recupera. Vai fazer economia de água, economia de energia, a questão da sustentabilidade. Eu acho que a crítica, ela foi um pouco destrutiva. Ela, ao invés de comparar o que tava acontecendo e o que foi feito, ela, como você bem explicou, comparou com uma outra situação que não era exatamente comparável. Eu acho que devia de elogiar que a gente tá largando para ser um espaço público a sede antiga, recuperamos um esqueleto que daqui a pouco ia cair, se arruinar e que a sustentabilidade em cada um dos aspectos foi um elemento importante. Eu acho que a gente tinha que fazer até o estudo, não sei se o Victor fez, quanto que a gente tá economizando de emissões por todos os aspectos de sustentabilidade. Nós sabemos aqui que o prédio tem três subsolos e esse prédio tinha um conjunto de bombas, Mink, tem ainda, que era, porque mina a água, então nós estamos aproveitando a água da chuva e essa água. Só a economia com os nossos avulsos aqui e depois tem que ver quantas árvores nós vamos economizar no ano. Deputado Samuel, tá aberto o som, quer falar? Não, tá muito baixo, Samuel. Melhorou, tá melhorando. Hein? Ok, Samuel. Deputado Valdeck. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o deputado Luiz Paulo me deu agora, há cerca de meia hora, o editorial, eu não tinha lido e li agora em plenário. Alguém já disse, eu quero repetir, que é melhor o alarido da imprensa do que o silêncio da ditadura. portanto, todos nós aqui saudamos efusivamente o Instituto da Liberdade Imprensa, que é fundamental para a democracia e fundamental, Alana, para que a gente faça a crítica, busque se aprimorar, busque corrigir rumos, portanto, essa preliminar é fundamental. E o presidente André Celiano falou sobre essa preliminar antes de começar a sua manifestação. isso dito, eu quero dizer que se o editorial colocasse em questão o debate sobre a validade, a importância de mudar ou não mudar a sede da Assembleia, isso é um debate que pode ser feito. Agora, o que me chama a atenção e eu quero aqui manifestar a minha discordância, respeitosa, porém, veemente discordância, em primeiro lugar, os números falam por si mesmos. Qual foi o órgão que em três anos, em três exercícios financeiros, economizou do seu orçamento mais de um bilhão de reais e devolveu? Um bilhão e 300 milhões, talvez? Um bilhão, pois é, em três exercícios financeiros. As contribuições que nós demos é o nosso papel, é a nossa obrigação, inclusive, legislar para melhorar a arrecadação do Estado. agora, fazer referência à Assembleia para afirmar que nós não temos compromisso ou sensibilidade com a dificuldade, com o sofrimento que o povo do Estado, Rodrigo, está enfrentando, aí nós temos sucessivos exemplos, sucessivos exemplos de matérias que nós temos votado, algumas já sancionadas. Nós votamos aqui o Supera Rio para que o Estado do Janeiro, afinal de contas, tivesse, iniciativa da Assembleia, afinal de contas, tivesse um auxílio emergencial para as pessoas que mais sofrem, que já sofriam, Renato, antes da pandemia, que a miséria e a pobreza não é consequência apenas da pandemia, não. A pandemia agravou esse quadro. Mas o Supera Rio não é só auxílio emergencial, não, deputado Wellington José. O Supera Rio é também um fomento, um incentivo às atividades econômicas do Estado, às pequenas atividades. Isso não é sensibilidade com o quadro do Estado? Ontem nós votamos o projeto do GAS, gerou um debate, inclusive, sobre valor, se seria 50, 80, 75, enfim. Eu aprovei o primeiro projeto destacado, vários coautores e coautoras, que bom, linha de crédito específica para empreendimentos econômicos nos territórios populares, nos territórios de favela, para estimular a economia nesses locais. Isso não é sensibilidade para com o problema do Estado? Agora, o que a gente não aceita, o que a gente quer debater às claras, às claras, é uma tentativa, talvez, Luiz Paulo, de querer nos constranger e nos obrigar a votar, segundo o modelito que quer o Ministério da Economia, o regime de recuperação fiscal. Não, senhor, vai ter debate, vai ter discussão. Vai ter debate, vai ter discussão. Eu antes discuti isso aqui, comecei a discutir. Aliás, retomei a discussão, comecei nesse plenário. Como é que vai ser? Vão querer que o Estado fique 10 anos sem fazer concurso público, com os planos de cargos congelados, sem preencher as vacâncias, vacâncias decorrentes de demissões, de exonerações, de aposentadorias, fim de falecimentos, vão interromper o funcionamento da máquina do Estado? O Estado não tem nenhum papel a desempenhar no desenvolvimento econômico e social, não tem que partir do poder público, não é nosso papel, inclusive. Isso eu não vou aceitar. Esse debate eu quero fazer, às claras, às claras. A gente entende as circunstâncias fiscais, a gente entende as circunstâncias difíceis, críticas até da economia do Estado, agora, é preciso equilíbrio e lidar com os dados. Eu citei aqui ontem o professor Mauro Osório, em debate recente que fizemos no Seminário de Economia Fluminense, o André participou, o Paulo participou, eu participei em mesa diferente. A mesa que eu fiz com ele, com o Bruno Sobral, ele mencionou que a assessoria fiscal está pensando em lançar uma série, eu achei genial, a série não é bem assim, para ir desmontando algumas falas e algumas ideias que vão sendo repetidas à exaustão, sem base, sem fundamento, e que vão virando supostas verdades. Então, o Rio de Janeiro economizou com folha de pessoal, enquanto a receita subia. portanto, é importante fazer esse debate com abertura, com clareza, que a imprensa paute a Assembleia Legislativa, discuta o nosso trabalho, abra a cortina e dê o máximo de transparência ao que acontece aqui. Agora, é importante todos termos uma base de informações, uma base de dados para contejar. Então, eu queria dizer, André, que compreendo a sua manifestação, a sua reação, apoio a linha argumentativa que você desenvolveu. Nós temos dado sucessivos exemplos e projetos votados por diferentes bancadas, bancadas que, inclusive, do ponto de vista doutrinário ideológico, vivem as turras aqui, para o bem da democracia, inclusive. O bom debate é necessário ao Parlamento e votamos juntos projetos fundamentais para resolver, não para aplacar o sofrimento do povo do Estado. Então, eu não vou aceitar, como deputado do Estado, que o editorial faça referência à Assembleia, não vou aceitar em silêncio, quero dizer, que faça referência à Assembleia, como se nós não tivéssemos nenhuma sensibilidade para com a pobreza, a miséria, o aumento da população em situação de rua, desemprego, o Estado que mais perdeu empregos com carteira assinada nos últimos cinco anos, mas até que o Estado de São Paulo tem um estoque muito maior. Então, eu queria fazer essa manifestação aqui e abrir o debate. Vamos debater em que condições o Estado deve fazer essa travessia de dez anos, é uma travessia do deserto que querem que a gente faça, é o desmonte total da estrutura do Estado e da sua capacidade de investir, de formular políticas, de induzir o desenvolvimento, de reparar discrepâncias, equilíbrios e diferenças e desigualdades. Isso é o papel do poder público. Se a gente não fizer, quem fará? Se a gente não fizer, quem fará? O mercado? Então, eu queria fazer essa manifestação ressaltando a importância, a centralidade para a democracia da liberdade imprensa, que não se discute aqui ao contrário, se celebra, mas, ao mesmo tempo, é preciso trabalhar com dados, informações, enfim, fatos concretos, porque aqui nós já temos uma sucessão de exemplos de que não tem procedência, não tem base empírica, não tem base empírica essa menção de que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, da qual eu tenho muito orgulho de ser membro como deputado, não tem sensibilidade para os problemas sociais do Estado. Isso não é verdadeiro. o Estado do Rodrigo Amorim. Presidente, eu acompanhei a sua fala e acompanhei também as manifestações por parte da imprensa, e aí não me cabe aqui, em primeiro lugar, dirigir a Vossa Excelência na pessoa física, mas quero dar o meu testemunho, o meu relato, em primeiro lugar, dizer que estou incondicionalmente ao seu lado, porque tenho sido testemunha, em primeiro lugar, a forma democrática com que Vossa Excelência tem conduzido o Parlamento. E no que diz respeito à austeridade fiscal, aqui na Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa e o Parlamento Fluminense não têm serviço de modelo somente para o Rio de Janeiro, não, mas para o Brasil. A Assembleia Legislativa é importante o que essa extrema imprensa não faz, mas dizer aqui, Vossa Excelência foi pioneiro em não cessar as atividades nem um dia sequer. Vossa Excelência, no auge da crise da pandemia, manteve a Assembleia Legislativa aberta, funcionando e sendo recordista no Brasil na aprovação de leis que, sem dúvida nenhuma, favoreceram a população, que evitaram as mortes, porque nós tomamos medidas no campo da saúde, no campo sanitário, e também fomos o primeiro parlamento do Brasil a tomar medidas, pensando também no desenvolvimento econômico desse Estado. E eu tenho convicção, e aí não me refiro exclusivamente ao Supera Rio, não. Me refiro a outras medidas que foram aprovadas aqui no Parlamento que contribuíram para que atenuasse essa crise que o Rio de Janeiro já vem vivendo. Vossa Excelência foi muito feliz quando conseguiu reunir no momento que o Brasil vive um momento de discussão da tripartição dos poderes, da independência e da harmonia de cada poder. Vossa Excelência deu uma aula de democracia quando consegue reunir na nossa cerimônia aqui o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo com diferentes representações, as autoridades presentes, constituídas, Ministério Público, Defensoria Pública. Então, Vossa Excelência deu uma aula de democracia. Além disso, esse prédio significa uma aula para o Brasil de como se deve conduzir os gastos públicos e as despesas públicas nesse país. A economia de recursos é um prédio moderno, um prédio acessível e que eu tenho convicção que todos os parlamentares estão muito satisfeitos, que a população do Rio de Janeiro está muito satisfeita e a Assembleia Legislativa tem sido um exemplo também com a austeridade da condução da sua presidência e da sua mesa diretora que tem economizado recursos para o nosso Estado a ponto de uma pauta que é uma bandeira minha que são os concursos públicos. Vossa Excelência permitiu que o Estado do Rio de Janeiro pudesse chamar peritos papiloscopistas, oficiais de cartório, centenas e centenas de servidores da segurança pública que estão sendo custeados nesse momento e os profissionais, aqueles que anseiam integrar o CEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, esperando 2003, 2006 e 2012. A Assembleia não só teve a coragem de enfrentar o tema, mas como possibilitou financeiramente arcar com os custos e contribuindo, devolvendo para a sociedade e talvez seja o único poder tão devassado. O tempo inteiro todo mundo dilupa em cima, nós somos vigiados o tempo integral, os outros poderes não têm essa rigidez de fiscalização, infelizmente, com o que o poder legislativo tem. Nós, pessoalmente, somos alvos de ataques da imprensa o tempo inteiro, de tudo o que fazemos. Agora, eu considero e classifico para encerrar uma tremenda covardia qualquer tipo de ataque, não à Vossa Excelência, mas ao Parlamento Fluminense, e aqui eu manifesto desprovido de qualquer conteúdo ideológico. Vejo deputados da esquerda te apoiando, eu que sou um deputado conservador e tenho certeza que falo aqui por boa parcela ou por a integralidade da parcela dos deputados conservadores também, que todos estão coadunados com Vossa Excelência e reconhecem a sua condução, a austeridade dos gastos dessa casa, que deve ser um exemplo para o país e sem antecipar as eleições, mas a maneira que Vossa Excelência tem enfrentado os problemas do Estado do Rio de Janeiro e a maneira como demonstrou ser um bom gestor, não só como prefeito da sua cidade, como já foi, mas como gestor que é do Parlamento Fluminense, te cacifa para poder pleitear questões e ações muito maiores em nome do nosso Estado. Então, tenho o meu respeito e aqui o meu testemunho da sua austeridade e da forma como vem conduzindo esse Parlamento, presidente. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, com a palavra o deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu me sinto absolutamente contemplado na palavra do deputado Rodrigo Amorim, que além de deputado também é vice-líder do governo, mas eu queria aqui fazer o registro e aí falo como deputado que sou no terceiro mandato sempre com Vossa Excelência e a dois com Vossa Excelência na presidência. Também tenho muito orgulho de estar nesse parlamento com os deputados que aqui são nossos colegas, mas especialmente pela maneira com que Vossa Excelência tem conduzido esta casa que nos traz tranquilidade para exercermos o nosso mandato em qualquer lugar com a cabeça erguida, com a tranquilidade de que aqui a gestão é séria, ela tem lisura e tem responsabilidade. Isso se reflete no seu mandato, mas reflete para nós, o nosso mandato daqui para fora. Este é o meu primeiro testemunho e o segundo como líder do governo. Eu quero dizer aqui em nome deste governo que eu apenas tenho o compromisso de aqui na casa representar uma das vozes juntamente com o deputado Rodrigo Amorim, mas falo em nome deste governo que ele respeita muito o presidente. O governador Cláudio Castro tem uma profunda admiração e respeito de Vossa Excelência, não só como amigo, mas como gestor. porque sem a atuação do Poder Legislativo, sem a atuação de Vossa Excelência na presidência e de todos os deputados, mesmo os deputados da oposição, o Parlamento não teria ajudado o Rio de Janeiro a chegar onde tem chegado. então, o governo Cláudio Castro, o governo do Estado do Rio de Janeiro é grato demais à Assembleia Legislativa. Há aqueles que dialogam na situação e aos que são da oposição e fazem da oposição um debate sadio, um debate para melhorar o Rio de Janeiro. E assim é verdadeira a minha fala porque não há um só deputado da oposição que não tenha diálogo conosco, comigo, com o deputado Rodrigo Amorim ou com os secretários, porque esse é o trabalho que tem feito. Mas isso, seu presidente, não aconteceria se vossa Excelência como presidente da Casa não tivesse também um profundo espírito democrático de diálogo com o Poder Executivo. Então, é nessa sinergia que eu quero aqui declarar a nossa sintonia, o apoio à fala de vossa Excelência e dizer que o governo Cláudio Castro, a liderança de governo na minha pessoa e na pessoa do deputado Rodrigo Amorim estão do seu lado no apoio que tem esta Casa na seriedade e o trabalho que o Poder Legislativo vem fazendo em prol do Estado. Deputado Luiz Paulo, por favor. Mais uma vez, Luiz, eu não sei o que você falou no primeiro expediente, mas só agradecer à vossa Excelência. Sr. Presidente, eu só vou reforçar e fazer algumas lembranças históricas. Esse é um prédio tombado que faz jus a um grande arquiteto e urbanista, professor Lúcio Costa. Eu acompanhei, antes da crise fiscal, todos os procedimentos de aquisição desse imóvel. Na mesa diretora, presidida por Jorge Pisciane, e praticamente para a aquisição desse pérego, que só tinha aqui o Proderge e uma Secretaria de Estado, e que estava em petição de miséria, praticamente, esse prédio foi adquirido sem gastos de recursos públicos, porque, na contrapartida do mesmo, o prédio recém-reformado da Rua da Alfândega entrou nessa compra permuta e, salvo erro de memória, está indo para o Rio Previdência. Já foi. Primeiro, um prédio adquirido que não envolveu dinheiro para a iniciativa privada. foi uma ação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Em seguida, e ainda não tinha crise fiscal, teve a confecção do projeto básico. E esse projeto básico orientou o retrofit que foi feito nesse prédio. E teve a licitação. E as obras se iniciaram. tudo antes da crise fiscal. Queria lembrar que o Estado começou a entrar na penúria no segundo semestre de 2014. E o primeiro regime de recuperação fiscal foi assinado em setembro de 2017 e que se estendeu a setembro de 2020. e nesse íntere, Vossa Excelência assume a presidência da Casa. Primeiro de forma inusitada, em substituição, e depois, em primeiro de fevereiro de 18, de 19, por eleição. Praticamente unânime do Parlamento. E aí queria lembrar o que preceitua a lei de responsabilidade fiscal. Que uma obra iniciada tem que ser concluída sob pena de penalização do gestor. Recentemente, Vossa Excelência deve ter visto, uma grande matéria jornalística, televisiva e correta, onde diversos empreendimentos de educação tiveram, no município da capital, suas obras paralisadas, com a ferragem exposta, com o matagal tomando conta, com o madeirame apodrecendo, e as escolas não funcionaram. Aquilo é um desrespeito profundo à lei de responsabilidade fiscal. E veio a crise e veio a pandemia. E veio a crise e veio a pandemia. E a obra, como é de praxe, tinha que continuar. E continuou até chegado os tempos atuais. do que preceitua a legislação, o comportamento foi absolutamente correto. Primeiro ponto. Segundo, todos nós gostamos de olhar das janelas das nossas salas e já o fazia lá no prédio velho para ver o entorno. E, além do mais, andamos pelas ruas da cidade durante o dia e durante a noite. E o que vemos? degradação e miséria. Degradação e miséria. À noite, seu presidente, debaixo das marquises, com esse frio imenso, dorme parte da nossa população. E é por isso mesmo, porque a gente vê o nosso entorno, que V. Exª propôs o SuperaRio. E exatamente porque a gente anda nas ruas e vê o nosso entorno que ontem nós aprovamos aquilo que eu chamo vale-botijão de gás para os menos favorecidos ter como cozinhar seus alimentos. Muitas vezes ganham através de cesta básica. Não nos falta sensibilidade social, nem de V. Exª, nem de conjunto do Parlamento. não são as janelas desse prédio que vai nos dar sensibilidade social. Ela já existe. E eu confesso à V. Exª que eu preferia a janela do prédio velho, porque dessa aqui eu tenho uma vesguinha do que eu vejo. Lá eu tinha uma amplitude muito maior. Mas a gente anda nas ruas. A característica de um parlamentar é estar nas ruas. Estamos vendo isso. Então, não nos falta sensibilidade social. Nem para aumentar a arrecadação, muitas vezes contrariando os interesses dos setores empresariais, comprando brigas sérias por entender que temos que aumentar a arrecadação para investir em saúde, educação e segurança pública. Esse é um outro ponto que eu queria relatar. Neste plenário, toda semana, a questão fiscal, a questão tributária, os incentivos são discutidos. Ontem mesmo, falava eu aqui que quando se trata de bolsa empresário, todo mundo é a favor. quando se trata de botijão para os mais pobres, teve alguém que se levantou para dizer que era populismo. Então, não nos falta essa sensibilidade social. Afirmei aqui, senhor presidente, que pode ser que este prédio, que no auge da pandemia, simbolizava a cidade morta, pode ser ele um novo polo agregador de ressurgimento do centro da cidade. Tão noticiado hoje pela mídia, função da legislação que a Câmara de Vereadores aprovou. Porque essa região, junto com o Tribunal de Justiça, que na Rua México, o senhor conhece, tem o Ministério Público Eleitoral Federal, tem a Secretaria de Saúde, tem o antigo Ministério da Fazenda ali na Antônio Carlos. Então, pode ser aqui o ressurgimento de um centro administrativo de funções públicas no centro, que pode ser muito importante para o ressurgimento dessa área. não é lá na área portuária, onde bilhões foram investidos em túneis, em museus, e dois grandes museus importantes, que esses investimentos se tornam ruins porque a gente está vivendo uma grande crise. Então, é necessário que a gente reflita sobre isso. e mais ainda, senhor presidente, o regime de recuperação fiscal é um açoite no nosso funcionalismo público, mas é um açoite pior ainda na população fluminense, porque sem serviço público de qualidade, sem investimento, não há progresso, não há geração de emprego e renda. Então, essa casa tem pensado, discutido e votado nesse sentido. E não é a mudança do prédio que vai nos fazer mudar de direção. Gostar por gostar, até porque eu sou velho, gosto mais do velho, gosto mais da história do Palácio Tiradentes. Mas essa é uma nova realidade, um prédio com mais tecnologia e que pode gerar mandatos melhores para a nossa população. E usei a palavra porque acho que a gente tem que ser justo. Sou um defensor, com boa excelência, intransigente do Estado democrático de direito e da liberdade de imprensa. ontem mesmo eu dizia aqui, e vossa excelência estava presidindo, que é fundamental a oposição para qualificar o executivo. E diria, é fundamental a ação crítica da imprensa para melhor qualificar os poderes. Mas também é necessário que no tempo e em cada momento a gente possa se posicionar em relação às críticas recebidas. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra do deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, eu li aqui no plenário também o editorial do jornal Globo e acho que o jornal ele faz uma associação entre dois debates diferentes para tentar impor uma agenda para o Estado do Rio de Janeiro que a gente tem que saber jogar luz sobre ela. O jornal o editorial ele faz referência à obra do prédio da Lerge e fala de supostos movimentos de fazer com que corporações se fortaleçam e sejam privilegiadas etc. O que ele está querendo fazer? Ele está querendo associar a obra desse prédio dizendo que é um gasto inoportuno com supostos movimentos de dar reajustes a servidores públicos que ele classifica como privilegiados. Primeiro, o deputado Luiz Paulo trouxe bem aqui o debate de que todo o processo de planejamento dessa obra foi anterior à crise fiscal que o Rio de Janeiro enfrentou. Então, se esse debate fosse aberto conjunto dos deputados na época ainda que o projeto foi licitado não teria como se colocar a questão da crise que foi posterior. Em segundo lugar, não é verdade que seja um prédio nababesco. É um prédio modernizado, reformado, mas como vossa excelência mesmo colocou, comparo com outros parlamentos, esse aqui não é um prédio nababesco, é um prédio mais moderno. Então, a discussão sobre a oportunidade de dar sequência ou não a essa obra depois que começou a crise fiscal é um debate. E aí é importante colocar a coisa no lugar dela. A obra foi feita com o orçamento do Poder Legislativo, sem nenhum tipo de verbo suplementar, uma obra que durou quatro anos, então não foi uma coisa onde de uma vez só se gastou todo esse dinheiro, mas esse seria um debate. Mas o que o editorial do jornal faz é juntar isso com uma suposta valorização privilegiada de servidores públicos, que não aconteceu e que deveria ter acontecido, porque os servidores do Estado do Rio de Janeiro estão há sete anos sem nenhum tipo de recomposição de perdas. Os servidores do Estado do Rio de Janeiro estão empobrecendo. Um professor que trabalha 30 horas nesse Estado tem um salário menor do que três mil reais. A verdade é essa, é que os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras do Estado do Rio de Janeiro, os filhos da população mais pobre que frequentam a escola pública, têm aulas com professores que são desvalorizados, subremunerados, que têm que se desdobrar, fazer hora extra para receber seus salários. Então, se o que se quer causar de constrangimento é evitar que a Assembleia Legislativa faça o debate necessário sobre o que que o regime de recuperação fiscal representa para os serviços públicos do Estado, eu gostaria de dizer que não vou me constranger a fazer esse debate. Não vou me constranger. São sete anos sem recomposição de perdas. Os professores do Estado do Rio de Janeiro ganham menos do que o piso salarial nacional. Isso não é normal, isso não pode continuar acontecendo, porque a gente não pode aceitar que, em nome do regime, em nome de um equilíbrio, se esteja empobrecendo os servidores públicos e esteja, com isso, precarizando os serviços públicos. E o que são os serviços públicos? Os serviços públicos são um mecanismo de garantia dos direitos sociais. É a escola que recebe a criança e garante a alimentação. é a unidade de saúde que garante atendimento, que faz cirurgia. Então, esse editorial, ele me chamou a atenção como, de forma perniciosa, ele sobrevaloriza o que foi a obra desse prédio para associar ao que seria uma agenda na babesca de privilégios para o Estado do Rio de Janeiro, querendo plantar, já de agora, uma tentativa de colocar o Parlamento na defensiva no debate do regime de recuperação fiscal. Desde que eu cheguei aqui nessa Casa, nunca defendi nenhum tipo de gasto que possa ser associado a privilégio. Pelo contrário, quando começou a crise, inclusive, defendi no Parlamento que a gente revisse o salário dos próprios deputados. Que, aliás, diga-se de passagem, eu estou nesse Parlamento vai fazer sete anos, nunca foi reajustado. Nunca foi reajustado. Então, não tem aqui, pelo menos nos sete anos que eu estou aqui, nenhum tipo de iniciativa de deputado querendo legislar em causa própria. Não aconteceu nesse período. E eu nunca votei aqui nenhuma matéria que possa ser confundida com privilégio. Mas, existe um debate que a gente tem que fazer no Rio de Janeiro. A gente enfrenta, sim, uma crise, a necessidade de encontrar um modelo de desenvolvimento. Essa Casa tem se debruçado sobre isso. nós temos que recuperar receitas, nós temos uma dependência estrutural do que a gente arrecada com o petróleo, do peso que a indústria do petróleo tem na nossa economia e isso, obviamente, são elementos que a gente tem que enfrentar. Nós temos que ter um projeto de desenvolvimento. Nós somos extremamente prejudicados no Pacto Federativo, extremamente prejudicados, prejuízos constantes com relação aos tributos. Já debatemos isso aqui várias vezes, mas mesmo assim, se a gente olha hoje para a situação econômica do Estado do Rio de Janeiro, é inaceitável o que o regime de recuperação fiscal está tentando impor em termos de fazer com que um processo de congelamento dos salários dos servidores que já duram sete anos possam perdurar mais cinco, seis anos, ainda por cima acrescidos da retirada de determinados direitos como progressões. isso é inaceitável. Se o que o editorial quer trazer de agenda para o Rio de Janeiro é uma agenda de aprofundar o empobrecimento dos servidores públicos, eu quero dizer que serei contra. E aí, como presidente da Comissão de Educação, mais uma vez, eu trago o exemplo dos profissionais de educação. Não vou naturalizar que um professor receba menos do que o piso nacional. não vou naturalizar que um professor que trabalha com uma matrícula de 30 horas tenha uma remuneração pouco acima de 2.500 reais. Isso não é um salário digno, isso não é um salário condizente para alguém que, ao longo da sua trajetória acadêmica, reuniu mais de 15, 20 anos de estudo para exercer uma profissão que é estratégica para a nossa sociedade. Então, esse é um debate necessário da gente fazer. Pensar na educação pública, pensar na saúde pública, pensar nos serviços públicos não é pensar em interesse de corporação, é pensar nos interesses do povo. E esse é o debate que nós queremos fazer aqui nesse Parlamento e nós vamos estar defendendo com firmeza. Queremos, sim, que o Rio de Janeiro tenha equilíbrio nas suas contas públicas e vamos continuar trabalhando para isso. Mas não vamos, de forma alguma, aceitar que façam parecer como interesses gerais da sociedade àqueles que defendem o empobrecimento dos servidores públicos do Estado. Deputada Marta Rocha, por favor. Obrigado, deputado Flávio Serafim. Presidente, boa tarde a todas e todos. Eu quero, antes de iniciar a minha fala, saudar aqui a nossa companheira do PDT, a sempre deputada Tânia Rodrigues e também a queridíssima deputada Graça Matos. Presidente, eu estava aqui ouvindo atentamente os outros companheiros de parlamento, em particular os líderes dos partidos que assumiram esse microfone exatamente para fazer a sua análise sobre o que representou, como bem disse, o deputado Augusto Paulo, o editorial de hoje de um jornal de grande circulação. E eu não posso deixar de trazer à nossa mente o que aconteceu aqui na legislatura de 2015 a 2018, o quanto essa casa enfrentou sob condições desiguais, sob condições inadequadas, mas cumpriu o seu papel, tomou as suas decisões. Eu não votei no pacote de maldades, mas achei pertinente que o parlamento cumprisse a sua missão, que era a missão de analisar as decisões encaminhadas pelo governo do Estado. Quando hoje nós lemos esse editorial, me parece que somos todos tomados por uma amnésia. Nos esquecemos, deputada Tia Ju, não só desses momentos, mas nos esquecemos também do papel protagonista da Assembleia Legislativa, por exemplo, durante a pandemia da Covid-19. Os incentivos, os aportes financeiros que foram feitos pela Assembleia Legislativa, seja apoiando município, apoiando universidades, apoiando programas de incentivo à ciência e de informação nas comunidades carentes, como aconteceu com a comunidade da Maré, numa parceria com a Fiocruz. E parece que todos são tomados de uma amnésia e não olhamos os dados transparentes que são divulgados todos os dias pela Assembleia Legislativa. A redução do custeio, a transferência para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para outros órgãos da administração direta, exatamente aquilo que se conseguiu economizar. Mas, por trás de tudo isso, sabe, presidente, aí eu vou pedir para a deputada Renata deixar o senhor prestar um pouquinho de atenção, por trás disso tudo tem outros interesses e nós sabemos quais são os interesses da política. E não é possível que a gente aceite silenciosamente que haja uma unificação de temas para discutir aqui esse regime perverso. O que deveria estar sendo discutido aqui é que esse Estado não tem um plano de desenvolvimento econômico e social. O que tinha que estar sendo discutido na matéria do editorial são os dados do IBGE que mostrou que em 2021 a classe média diminuiu e aumentou a classe menos favorecida. O que tinha que estar sendo mostrado são as filas imensas das pessoas humilhadas para receber um auxílio emergencial. o aumento da população de rua o aumento da desigualdade social e todos se silenciam. Quando se extinguiu o Ministério do Trabalho e se trabalhou para destruir direitos e garantia dos trabalhadores todos se silenciaram. Então, presidente eu quero aqui em meu nome e em nome dos meus companheiros do PDT dizer que nós seguimos muito tranquilos tranquilos com as decisões tomadas aqui na construção desse prédio e seguimos muito tranquilos e muito atentos para decidir como bem disse aqui o deputado Flávio Serafini para decidir em favor daqueles profissionais que garantem as políticas públicas. se nós tivermos algum tipo de dúvida vamos nos lembrar da importância do SUS vamos nos lembrar que os policiais militares não ficaram em casa que as delegacias de polícia não fecharam que os profissionais da educação tiveram que criar mecanismos de aula de sistema remoto para algo para qual não foram preparados nem na formação acadêmica nem mesmo através da estrutura da educação pública. Mas para terminar presidente eu queria um minuto de atenção do deputado Márcio Pacheco para aproveitar esse momento para lembrar aqui que até hoje estamos em débito com o plano de cargos e salários da área da saúde. É vergonhoso deputado Márcio Pacheco é vergonhoso como parlamentar a gente ter conseguido estabelecer um projeto de lei ter conseguido fazer uma estratégia aqui capitaneada pelo presidente pelo deputado Luiz Paulo utilizando um projeto de lei de minha autoria para retirar da análise do regime de recuperação fiscal e a gente não tem o que dizer aos servidores da área da saúde. Nós não podemos encerrar retomar as nossas atividades no segundo semestre nós não podemos chegar nessa casa na semana que vem deputado Márcio Pacheco por favor sem ter um esclarecimento a esses servidores isso diminui a nossa capacidade de atuar como parlamento isso diminui a nossa estatura de poder legislativo é preciso que o poder executivo de uma vez por todas faça cumprir aquilo que foi decidido nessa casa que não é favor nenhum não é é apenas reconhecer a importância da atuação dos servidores da área da saúde muito obrigada presidente presidente eu gostaria de dar uma palavra obrigado deputada Márcia deputada Mônica por favor muito obrigada presidente boa tarde a todos e todas colegas deputados e deputadas a quem nos assiste pela TV Alerj pelas nossas redes sociais esse é um tema realmente muito delicado porque nós estamos num período de tremenda fragilidade da democracia no Brasil há fissuras muito evidentes na estrutura democrática do nosso Estado brasileiro e o Estado do Rio de Janeiro na atuação do seu parlamento já com muitos detalhes trazidos aqui desde a menção feita pelo deputado Luiz Paulo agora deputado Marta Rocha deputado Serafine deputado Valdeck deputado Rodrigo Amorim fazendo menção à atuação dessa casa mas eu gostaria de trazer elementos que não apareceram explicitamente nas falas anteriores que foi a nossa produção nesse período de pandemia com trabalho remoto tendo quase 100% da presença em sessões ordinárias extraordinárias nessa casa eu sempre uso o termo impecável para colocar como adjetivo da atuação da Assembleia Legislativa independente das matizes ideológicas que são importantes na estrutura das relações sociais entre grupos políticos elas são fundamentais a defesa das suas ideologias dos seus nortes de pensamento das formas e perspectivas da qual olham o mundo e constroem a sua forma de ação nós produzimos incessantemente diversas respostas aqui as necessidades que eram mais urgentes e aquelas já vislumbrando sob a batuta de vossa excelência porque a atividade coletiva ela também é resultado da atuação individual o norteamento da atuação coletiva também passa pelo norteamento da ação individual a efetivação de uma assessoria fiscal com uma figura tão importante como a do professor Mauro Osório e das outras figuras que compõem a sua equipe o próprio fórum de desenvolvimento estratégico a atuação das comissões quero ressalvar aí a comissão de constituição justiça a comissão de saúde e tantas outras a comissão de orçamento a nossa comissão de trabalho tantas outras comissões a comissão de servidores enfim as comissões que trabalharam incessantemente incansavelmente debatendo com a população a nossa produção ela tem como produto final não só as nossas as construções que saem das mentes iluminadas dos parlamentares e das parlamentares dessa casa elas são feitas em sua maioria em diálogo e consonância com o que os movimentos sociais os grupos sociais de diversos interesses de diversos matizes constroem conjuntamente eu sou uma mulher negra de favela de origem pobre hoje sou parlamentar estou parlamentar por voto democrático por decisão de uma coletividade de uma população e não me sinto de maneira nenhuma envergonhada de compor o parlamento fluminense nesse momento muito pelo contrário teria tranquilidade em fazer as críticas necessárias e se forem necessárias críticas por mim serão feitas porque o que nós fizemos aqui pelo menos nesse período pandêmico eu quero fazer esse recorte sou uma mandatária de primeiro mandato tem sido realmente um trabalho impecável com muitos desafios então é importante que nós defendamos o parlamento brasileiro no momento em que a democracia que a autonomia dos poderes sofre ameaças reais e concretas há um perigo real e imediato a manutenção da autonomia dos poderes a consolidação de uma democracia muito frágil temos pouquíssimo tempo de uma constituição que foi construída em diálogo com diversos setores da sociedade brasileira então presidente e demais colegas aqui eu não poderia me furtar de fazer menção não só ao editorial que realmente pesa nas suas cores mas que nós possamos de fato garantir que haja uma visibilidade para que a população fluminense para que o Brasil entenda que ser político ser política nesse momento em que há inclusive uma movimentação para que mais mulheres mais negros e negras mais populações chamadas aqui na nossa sociedade de minorias sociais mas que são a maioria social desse país que não ocupem o lugar do parlamento dos parlamentos dos lugares de decisão e poder então precisamos reiterar a necessidade da ocupação dos parlamentos da maior transparência cada vez mais ascendente das suas ações e defender o parlamento fluminense para terminar minha fala presidente já que foram feitas falas muito melhores do que a minha aqui mas eu não poderia me furtar também de fazer esse acréscimo eu quero deixar um testemunho um depoimento como boa pastora que sou eu gosto de testemunho e ontem mesmo a minha chefe de gabinete que já está há anos aqui passou pelo mandato do deputado agora deputado federal Marcelo Freixo pelo gabinete da então vereadora Marielle Franco e hoje trabalha conosco nos ajuda a construir a nossa mandata quilombo assim a chamamos ela falou olha eu nunca nesses anos que eu estou aqui eu nunca vi um presidente como o deputado André Siliano ele é um bom presidente então acho que vale porque eu aprendi que a gente deve dar honra a quem tem honra também quando a gente tem que falar criticar a crítica ela é importante para que a gente avance para que a gente melhore mas é importante ressaltar esse testemunho que vem das pessoas das assessorias das pessoas que trabalham das pessoas comuns então é importante que a gente se pronuncie enquanto parlamentar que temos muito respeito pelo trabalho que vem sendo feito nessa casa com muito compromisso com muita assiduidade e com muito diálogo dizia ontem isso né um diálogo importante que é com a realidade das pessoas da vida real obrigada presidente obrigado deputada Mônica vamos a pauta anuncio em regime de urgência em discussão único projeto de lei 4090 de 21 de autoria deputado Max Lemos que dispõe sobre a garantia do direito de acompanhamento de acompanhante aos pacientes submetidos a cirurgias ou procedimentos relacionados aos sistemas reprodutor na rede pública e privada de saúde do estado do Rio de Janeiro dependendo de pareceres das comissões de comissão de justiça de saúde e de orçamento pela comissão de comissão de justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente se me permite apenas uma fala deputado Mata Rocha já fiz contato com a casa civil marquei uma reunião amanhã com o secretário da casa civil para trazer uma resposta no início da semana a respeito do que vossa excelência acabou de encaminhar é urgente ok amanhã mesmo já muito obrigada deputado Márcio senhor presidente o parecer é pela constitucionalidade pela comissão de saúde deputada Marta Rocha parecer favorável pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Anderson Alexandre deputado Márcio Pacheco parecer favorável presidente os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões em regime de urgência em discussão único projeto de lei 4292 de 21 de autoridade dos deputados Marcos Vinícius e André Ceciliano que altera a lei 8.804 de 6 de maio de 2020 que dispõe sobre a isenção do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação financeira de quaisquer bens ou direitos na forma que especifica pendendo de pareceres das comissões de Constituição de Justiça de Saúde de Ciência e Tecnologia de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional de Economia e de Comércio de Tributação Controle da Arrecadação Estadual e Fiscalização de Distributos Estaduais de Orçamento de Finanças Fiscalização Financeira e Controle para emitir parecer pela Comissão de Constituição de Justiça nobre deputado Márcio Pacheco Sr. Presidente o parecer é pela constitucionalidade com emenda e explico a Fazenda o projeto já inclusive tem um parecer favorável da Fazenda mas é necessário uma regulamentação específica por conta de uma emissão de guia específica então a emenda é apenas para a regulamentação da lei e se faz necessária por conta de um trâmite interno da Fazenda por isso pela constitucionalidade com emenda eu quero um instante só Márcio por favor deputado Márcio Gualberto ainda está no plenário deputado Márcio tem emenda então ok deu uma emenda ao projeto queria vossa excelência conversar com o autor da emenda ver se pode acatar a emenda não parecer o Márcio pelo que eu entendi ele excepcionaliza acima a doação acima do valor com uma redação específica eu acho que talvez se você fosse excelência acatar teria que ser um parágrafo está exime de urgência pelo senhor presidente é possível acolher como parágrafo vossa excelência acabou de brilhantemente Cecília não gosta de um parágrafo danado então forma final por favor senhor presidente então para o parecer pela condicionalidade com emenda pedindo concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação presença defere pedindo vossa excelência pela comissão de saúde nobre deputada Marta Rocha parecer favorável pela comissão de ciência e tecnologia deputado Valdeck Carneiro presidente o projeto pretende isentar imposto transição causa-morte doação financeira durante o período da calamidade pública por causa da covid-19 doações de um certo limite destinadas Márcio aos fundos estadual ou municipais de saúde esse é o destino da doação então nesses termos o parecer da comissão de ciência e tecnologia é favorável pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado nobre deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo deputado Eurico Júnior parecer favorável pela comissão de economia deputado Noel de Carvalho deputado Noel de Carvalho deputado Valdeck Carneiro acompanhar o parecer bem formulado da comissão de ciência e tecnologia pela comissão de tributação nobre deputado Luiz Paulo senhor presidente pode ter certeza que não vou abrir a divergência senhor presidente um instante por favor deputado Luiz desculpe interromper a vossa excelência a vossa excelência deve ter contratado um personal estilis que hoje a vossa excelência está elegante combinando elegantérrimo presidente desculpa até atropelar a vossa excelência mas eu estou aqui inclusive comentei com a assessoria dele que ele está realmente elegantérrimo senhor presidente eu lhe confesso que foi um mero acaso presidente eu só lembro que o deputado Carlos Mink tinha prometido um colete ao deputado Luiz Paulo na última sessão plenária lá no Barbosa Lima Sobrinho estamos aguardando todos para saber vou levar terça-feira terça-feira maravilha eu aceito e usarei mas senhor presidente com a pandemia o ITC-MD Imposto de Transmissão de Causa-Morte e Doação é um dos impostos que tem mais crescido e o projeto no mérito é muito positivo porque ele isenta do imposto a doação com fim social para os fundos de saúde então não faz o menor sentido se a pessoa está doando ainda vir tirar o imposto e colocar o imposto em cima então parecer não pode ser outro no mérito do que favorável pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Márcio Pacheco favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação o substitutivo da CCJ conforme a final de redação que a presidência já definiu os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de lei 803 de 19 de autoria deputada Marta Rocha que altera a lei 4.528 de 28 de março de 2005 para dispor sobre a reserva de vaga a irmãos no mesmo estabelecimento escolar na forma que menciona eu quero antes de discutir a matéria tem uma emenda vamos olhar aqui a matéria Obrigado. Em discussão, projeto de lei 803 de 19. Está vendo o que ele vai discutir? Encerrando a discussão, o presidente propõe para discutir? 803 de 19, deputada Tia Ju. Presidente, me permita, rapidamente, enquanto a Tia Ju se desloca. Eu só queria fazer duas ponderações. A primeira, pedir à V. Exª que o projeto retorne na semana que vem, e a segunda, pedir que V. Exª, na próxima publicação, faça consignar o nome da deputada Alana Passos. Por que a deputada Alana Passos e o então deputado Carlos Caiado ofereceram, algum tempo depois, esse projeto é 803, o deles é 900, se é alguma coisa, ofereceram um projeto igual, praticamente. Então, permitir desde já consignar o nome da deputada Alana Passos. Obrigada. A presidência chama a atenção da assessoria da mesa. Deputada Tia Ju, por favor. Senhor presidente, é... Eu já entendi, V. Exª veio discutir, porque também está elegante. É isso também, queria uma elogia. É isso mesmo, deputada? Obrigada, presidente, obrigada. Eu vim preparada para o frio, presidente. Vim bastante preparada para o frio. Presidente, eu me inscrevi para discutir esse projeto, o 803 da deputada Marta Rocha, importantíssimo nosso mandato, que acompanha muito as mulheres, as crianças. Chega ao nosso gabinete diversos clamores, deputada Marta Rocha, de mães que não têm conseguido colocar os seus filhos, todas na mesma escola. E fica muito a cargo do bom senso das diretoras. E a dificuldade que essas mães, na sua maioria... Mães que precisam sair para trabalhar e sair cedo, não dão conta de deixar os filhos em diversas escolas, ainda que seja mais uma. E esse projeto, deputada Marta Rocha, ele vem corrigir isso e tirar de refém essas mães que ficam dependendo de bom senso. Então, está de parabéns a iniciativa de vossa excelência. Isso vai ser de um ganho imenso para essas crianças e para essas mães, para esses adolescentes, porque, às vezes, são adolescentes que estudam na escola e que a escola, uma é próxima da outra, mas que há uma dificuldade de levá-los de uma escola até a outra. Na verdade, não há tempo hábil e essas mães precisam trabalhar. Então, parabéns por essa iniciativa. Vai ser excelente e muito bem-vindo este projeto de vossa excelência para esses alunos da nossa rede pública de ensino. Obrigada, presidente. Não havendo o que queira discutir, deputado Eurico Júnior. Deputada Célia, por favor, aqui na mesa. Um estante só, Eurico. Queria parabenizar também a deputada Marta Rocha. Deputado Eurico, um estante, por favor. Deputada Célia, por favor, aqui. Deputado Rodrigo Amorim, por favor. Com a palavra o deputado Eurico Júnior. Desculpa. Queria parabenizar a deputada Marta, deputada Alana, por essa iniciativa. Eu fui por três vezes secretário municipal de educação. Sei que aqui é uma logística de transporte escolar no interior. Só o município de Patil da Alfera. E são 37 veículos municipais que fazem a rota, atendendo os alunos da zona rural, trazendo para o centro. e o transtorno que tem quando você tem um aluno numa escola, um irmão numa escola e outro em outra escola. É uma loucura. E você, mesmo quando a gente está secretário, você conversa com a diretora, e é uma dificuldade e as mães ficam loucas. Então, essa iniciativa é muito importante. Eu tenho certeza que vem somar muito, que aí você passa a não depender mais da boa vontade das diretoras, uma coisa se tornando lei. E, no nosso município, a gente fez uma lei obrigando que todos os alunos possam ficar o mais próximo possível das suas casas, para evitar que eles acabassem indo para duas escolas. Então, parabéns, deputada Alana, e parabéns, deputada Marta, pela iniciativa. Continuem discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, Presente de proposta, a deputada Marta. Não, eu só estava aqui discutindo com a CCJ, e aí surgiu a possibilidade, a emenda, ela pede uma regulamentação específica, e faz a questão aí, desde que não tenha como meio de admissão o processo seletivo específico. Então, se for possível, se eu chamar os trabalhos à ordem e pedir para a Comissão de Educação acolher a emenda, e aí a gente já soluciona... Deputado Márcio Pacheco? Deputado Márcio. Não? Eu fiz esse questionamento, a CCJ me disse que não, por isso que eu estou... Está bom. CCJ. Deputado Márcio Pacheco, por favor. Deputado Márcio Pacheco, por favor. O deputado Carlos Minkes se encontra no ar. Então, eu vou... Espera aí. Oi, oi. Alô? O deputado Flávio. Instante, por favor, Mink. Atenção aí, Mink. Está, está bom. Então, Mink, nós temos uma emenda ao projeto de lei da deputada Marta Rocha. A Comissão de Educação vai fazer uma questão de ordem, porque não tem o parecer da Comissão de Educação. E ele vai acatar a emenda que foi produzida no projeto, e depois eu vou chamar o relator, vou fazer uma questão, vou chamar os trabalhos à ordem e vou chamar o relator, que foi vossa excelência. Então, vossa excelência irá refazer o parecer da CCJ, conforme o final de redação, acatando a emenda à Comissão de Educação. É por aí, deputada Marta? Perfeito. Combinado, combinado. Então, questão de ordem, deputado Flávio. Senhor presidente, é para solicitar que a Comissão de Educação possa dar parecer. A presidência defere pedir vossa excelência. Então, senhor presidente, em primeiro lugar, elogiar, a gente já viu a deputada Marta Rocha, esse é um tema fundamental. A gente sabe que as mães, especialmente, mas as famílias de maneira geral, muitas vezes tem que se desdobrar, porque tem filhos que acabam matriculados em escolas diferentes, e aí é uma loucura, principalmente quando são crianças pequenas, para garantir que todas possam frequentar a escola. E com essa lei, a deputada Marta Rocha ressalta que esse critério é um critério fundamental para você garantir que irmãos possam frequentar a mesma escola. O objetivo, então, de aperfeiçoar o projeto, é a gente dar o parecer favorável, com emenda, pedindo, por substitutivo, não podendo. Com emenda. Eu chamo agora os trabalhos à ordem, e vou colher de novo o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que tem que pedir forma final de redação, acatando a emenda da Comissão de Educação, concluindo por substitutivo e forma final de redação. Eu que vou dar o parecer. Por favor. Sr. Presidente, também elogiando o projeto da deputada Marta Rocha, nossa companheira, sempre atenta às questões sociais, às questões educacionais, e às questões da mulher também, o projeto é muito bom. O deputado Flávio Serafini mencionou aqui agora. ajuda a viabilizar realmente isso que seria, por exemplo, levar um filho para uma escola, um filho para outra escola, e a emenda, a emenda perfeiçoa. Portanto, o novo parecer da CCJ, eu fui o relator original, é favorável com a emenda, e, portanto, e pedindo a forma final, concluindo por substitutivo, e pedindo a forma final de redação. Ok. A presidência defere, por vossa excelência. Então, vamos à votação substitutivo, projeto de lei 803 de 19, de autoridade da deputada Marta Rocha e Alana Passo. Em votação substitutivo, conforme a final de redação que a presidência defere. Seus que aprovam isso, como estão aprovados, vai a autógrafo. Anuncio. Presidente, apenas para agradecer, ajuda o empenho de todos. Obrigada. Anuncio. Projeto de lei 2747 de 2020, de autoridade do deputado Rodrigo Amorim e Bruno Dauari, que autoriza o Poder Executivo a convocar todos os aprovados no concurso para o cargo de especialista em previdência social de nível superior e para o cargo de assistência previdenciária, de nível médio, com lotação no âmbito do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, Rio Previdência, realizado no ano de 2014, dos altos providências. Presidente, só uma pela ordem, eu fiz uma emenda. Eu vou botar em discussão e vou passar a palavra para a sua excelência. Em discussão, com a palavra a deputada Célia Jordão. Obrigada, presidente. Eu apresentei uma emenda supressiva ao artigo da PL, que é de autoria do deputado Rodrigo Amorim, do Bruno Dauari, mas, em acordo com a solicitação do deputado Rodrigo Amorim, que traz aqui a palavra também do autor da matéria, eu retiro a minha emenda. A presidência agradece a vossa excelência em nome dos deputados Rodrigo Amorim e Bruno Dauari. Deputada Tia Ju, para discutir. Uma questão de ordem, rapidinho. É só que a deputada Marta Rocha autorizou a coautoria no projeto 803. Ok, vamos terminar com isso e chamo a atenção da assessoria. Não havendo o que é queira discutir, encerra a discussão em votação, projeto de lei 2747 e 20. Os senhores que aprovam nisso, como estão aprovados. E a mesa agradece a deputada Célia Jordão. A presidência chama a atenção da assessoria da mesa em relação ao projeto anterior, projeto 803 de 19, de autoridade das deputadas, Marta Rocha, Alana Passos e Tia Ju. Então, foram incluídos Alana Passos, Tia Ju, tem mais, não? Deputado Eurico Júnior. Deputada Renata. Deputado Bebeto está pedindo. Deputado Samuel Malafaia. Valdeques, Dionísio Lins, Flávio Serafim, Célia Adriana Baltazar. Mônica Francisco, presidente. Mônica Francisco e Carlos Mink. Ok. Daniel Librelon e Rodrigo Amorim. Não pode, porque é de 19, Jami. Eu acho que o Eurico também vai ter dificuldade. Deputado Luiz Paulo. Deputado Samuel já foi incluído. Samuel Mink. Bebeto. Subtenente Bernardo. Bernardo falou ontem para mim, Luiz, que tem um slogan. Um slogan. Como é que é? Sub. Congelou no... Ele gosta de se ver na televisão. Deputado Subbernardo. É que ele está submerso, os peixes estão nadando. Subtenente Bernardo. Congelou. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei 422-2015, de autoria do deputado Bebeto, que institui a semana de conscientização dos direitos dos animais no Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição pela juridicidade com emendas, concluído por substitutivo de defesa do meio ambiente, favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição de Justiça. Relatou o deputado Carlos Mink e Sérgio Fernandes. Em discussão. Não havendo o que eu queria discutir, se é a discussão. Em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição de Justiça. Os senhores que aprovam o anúncio, como estão aprovados. Em primeira, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de lei 3997, de 18, de autoria do deputado Marcos Miller, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de cartazes em bares, restaurantes, mercados, lanchonetes, hotéis e congêneres, alertando para os perigos de danos decorrentes da ingestão de bebida alcoólica por gestante e o risco de desenvolvimento da síndrome alcoólica fetal no Estado do Rio, desde janeiro e das outras providências. 222-2015, de autoria do deputado Marcos Miller, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de cartazes em bares e restaurantes, Diferente. Pareceres da Comissão de Constituição de Justiça, a constitucionalidade com emendas, concluído por substitutivo, de saúde favorável, de economia e do comércio favorável, com substitutivo, da Comissão de Constituição de Justiça. Relator de deputado Max Lemos, Marta Rocha, Tiago Pampulha. Em discussão, na uma vez que queira discutir, encerrada a discussão, a presidente de proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Em discussão, o único projeto de resolução 538, de 21, de autoria do deputado Marcos Abrão, concede o prêmio Ananeri da Saúde, a soberana ordem hospitalária, São João, Jerusalém, de Rodes Maltas. Parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, relator de deputado Marcos Canella. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação, com voto pela abstenção do novo. Seu som está aberto, Samuel. Anuncio, projeto de resolução 553, de 21, de autoria do deputado Samuel Malafaia, concede a medalha tiradente, o respectivo diploma, a base aérea de Santa Cruz, pelos inestimáveis serviços prestados, parecer, da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator de deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Com voto contrário do pessoal, senhor presidente. Com voto contrário da bancada do pessoal, abstenção do deputado Valdeque Carneiro, vai a promulgação com abstenção do novo. Posso fazer uma declaração de voto, senhor presidente? Já, já. Antes, porém, da declaração de voto da deputada Renata, no dia de hoje nós demos entrada a medalha, o projeto de resolução sobre a medalha do deputado, nosso querido amigo, saudoso, eu quero saber, José Tava, eu quero saber se há outros parlamentares que queiram ser coautores ao projeto. Então, deputado Luiz Paulo, Diorizio Lins, Eurico Júnior, Rodrigo Amorim, Tia Ju, Jaumir, Bebeto, Samuel Malafaia, Daniel Librelon, Carlos Mink, Wellington, Carlos Mink, Chiquinho da Mangueira. Ok. Para discutir, presidente. Aliás, desculpe, declaração de voto. Declaração de voto da deputada Renata, em seguida da deputada Mônica Francis. Presidente, o meu não é uma declaração de voto. Obrigada. Só para um pedido de inclusão, saber como a vossa excelência procede, se eu posso encaminhar a vossa excelência, já protocolei, fazer esse pedido formal. Obrigado, presidente. Deputada Renata e deputada Mônica, nós temos um minuto e 28 segundos. Antes do término do tempo regulamentar, que agora precisa... Muito rápido, senhor presidente. Só para declarar o voto contrário da medalha Tiradentes e o respectivo diploma Base Aérea de Santa Cruz, porque entendemos e acompanhamos os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, que revelou para o mundo e para o Brasil o quanto que essa base aérea pode ter sido utilizada na época da ditadura militar, na época de um governo autoritário e de perseguição e ameaça. Aqueles que eram contra o regime militar, justamente de ter ocultado o corpo de Stuart Angel. Isso é muito sério e, por óbvio, senhor presidente, quem revelou isso à Comissão Nacional da Verdade foi o capitão da aeronáutica reformado, Álvaro Moreira de Oliveira Filho, e, portanto, é por isso que nós votamos contra essa honraria, para a base aérea de Santa Cruz. Muito obrigada, senhor presidente. Deputada Mônica Francisco. Muito obrigada, presidente. Eu vou na esteira da fala da Renata Souza em relação a essa honraria. Nós sabemos que, com certeza, a proposição feita pelo nobre deputado Samuel Malafaia não tem a ver com essa questão. Mas, por uma questão muito importante, nós tivemos aqui hoje, inclusive, na fala do deputado Márcio Pacheco, a alusão ao depoimento emocionado do nosso companheiro deputado Carlos Mink sobre os períodos de tortura que viveu nesse país. E nós sabemos o que foi e os detalhes da morte de Stuart Angel e também da sua mãe, a estilista Azuzo Angel. Nós vivemos um período de extrema fratura e fragilidade da democracia aqui no Brasil. Nós estamos vendo uma escalada de tentativas de fazer com que a nossa democracia, tão novinha, tão frágil ainda, não se efetive. Há também uma série de eventos que ressaltam os lugares de memória, os monumentos ao terror, à tortura, à morte, ao genocídio, sendo questionadas pela população brasileira. Nós sabemos que esses lugares de memória, eles devem servir a transparência, a elucidação de ações criminosas cometidas contra civis, por exemplo, no caso da figura de Stuart Angel e tantos outros, muito atrelada a essa base de Santa Cruz. É uma base importante, mas nós não podemos apagar o que foi o impacto desse processo na democracia brasileira. Então, a forte repercussão internacional desse caso, a repercussão negativa da entrega dessa medalha em diversos setores, entre defensores e defensoras de direitos humanos, ativistas, aqueles que até hoje, são aquelas que buscam memória, verdade e justiça, transparência das ações que aconteceram nos porões da ditadura, que seja, de fato, um momento de aprendizado para que a gente não volte a viver. Nós não queremos mais que as alegorias do terror, os lugares de memória, de morte, de genocídio, sejam laureados pelos parlamentos brasileiros, tanto menos pelo parlamento fluminense. E é em memória, como dizemos nos nossos momentos... Deputada Mônica, por favor, para concluir, por favor. Só para concluir, pelos nossos mortos, nenhum minuto de silêncio. Nós não queremos mais lugares de terror sendo laureados. Muito obrigada, presidente. Um minuto para declarar, presidente. Por favor. Senhor presidente, eu quero declarar o voto contrário, acompanhando o conjunto da bancada do PSOL, a concessão da medalha Tiradentes, a base aérea de Santa Cruz. Como foi dito aqui pelas deputadas que me antecederam, a base aérea de Santa Cruz foi um dos locais utilizados durante a ditadura civil-militar para a prática de prisões ilegais, torturas e até mesmo assassinatos, segundo o relatório da Comissão Nacional da Verdade, segundo o relatório da Comissão Estadual da Verdade. E aí não é um detalhe a gente conceder uma honraria a um espaço que traz esse histórico sem fazer nenhum tipo de registro sobre o que foi esse histórico, das práticas violentas, das práticas ilegais, das práticas que atentaram não só contra a democracia, mas contra a vida de brasileiros e brasileiras. Então, a gente registra aqui o nosso voto contrário reafirmando o nosso compromisso na luta por memória, verdade e justiça, na luta em defesa da democracia. Ok. Nada mais a tratar na ordem do dia. Só uma questão de ordem. Eu queria pedir abstenção nessa medalha, senhor presidente. Abstenção, deputada Tia Ju. Também minha, também minha. Deputado Carlos Mendes. Bem, eu, com todo respeito aos companheiros, claro, terrível parte da história, mas a base aérea não faz isso. Quem faz é o ser do humano. Mas eu respeito a opinião de cada um de vocês. Não é o ser do humano, é o ser do humano. Então, nada mais a tratar na ordem do dia, a presidência antes de encerrar os trabalhos. Sobre a mesa, requerimento de inclusão na pauta. Requer inclusão na ordem do dia dos projetos de lei 367.421, 4249.21, 4261.4 de 20, deputado Rodrigo Amorim. Seus que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 166.219, deputado Valdeque Carneiro. Seus que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 386.121, deputado Valdeque Carneiro. Seus que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 166.119, deputado Valdeque Carneiro. Seus que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer, há sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4009.21, deputada Tia Ju. Seus que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 41.4021, deputada Tia Ju. os senhores que aprovam nisso como estão, aprovado. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei nº 416221, deputado Eurico Júnior, os senhores que aprovam nisso como estão, aprovado. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 380321, deputado Eurico Júnior, os senhores que aprovam nisso como estão, aprovado. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei nº 427121, deputado Eurico Júnior, os senhores que aprovam nisso como estão, aprovado. Está encerrada a ordem do dia. passa-se ao expediente final. O primeiro orador escrito é o nobre deputado elegante Luiz Paulo. Senhor presidente, André Siciliano, senhores deputados, senhoras deputadas, presentes no plenário ou aqui participando de forma remota. Estou aqui em minhas mãos, deputado presidente, com a publicação do Diário Oficial de hoje, quinta-feira, 5 de agosto de 21, que divulga nos termos do parágrafo 3º do artigo 209 da Constituição do Estado, os demonstrativos resumidos das execuções orçamentárias de receita e da despesa relativas ao mês de junho de 2021, emitidos através do Ciaf Rio, referentes à administração direta e indireta. Então, estes números, deputado, Dionísio Lins, representam os demonstrativos de receita e despesa do primeiro semestre de 2021. Cabe ressaltar que as séries históricas demonstram que sempre o segundo semestre a arrecadação avança um pouco mais em relação ao primeiro, por causa da chegada das festas natalinas. Apesar que o ICMS recolhido em dezembro vai cair nas contas de janeiro do ano seguinte, porque se fecha os montantes, em geral, até o dia 10 do mês seguinte. Então, a perspectiva é que o segundo semestre seja melhor do que o primeiro. Dito isso, eu queria, em complementação da fala do deputado André Siciliano, fazer pequenas observações a respeito do demonstrativo das receitas. E vou chegar lá porque o relatório é bastante grande. Eu tenho que ir virando página por página. Mas, chegando lá, as receitas correntes até o presente mês de junho foi de R$ 47,5 bilhões, de uma previsão de R$ 81,5 bilhões. Então, as receitas foram de 58,3%. O que indica que essas receitas vão fechar o ano com um crescimento superior a 10 pontos percentuais. Os impostos, deputado Dionísio Lins... Deputado, você me concede uma parte, deputado Luísio? Perfeitamente, agora. Eu estou falando em junho, viu, presidente? Tá, mas é porque tem aqueles abatimentos dos repassos. Sim, mas eu estou falando no total. E eu quero fazer, me permitir discordar de V. Exª. Pode não. A receita do segundo semestre vai subir, a minha opinião. Mas eu estou... Por conta dos roitos e por conta do... Especificamente por conta do preço do barril do petróleo e do câmbio. Mas sempre as receitas do primeiro semestre, elas são maiores por conta do IPVA. Sim, presidente. E o reflexo de dezembro, como a V. Exª mesmo falou. Mas, por acaso, na minha opinião, a receita será melhor no segundo semestre por conta do câmbio do preço do barril de petróleo e por conta da economia que está melhor mesmo. Vou chegar lá, senhor presidente. Depois eu queria analisar os impostos. Os impostos, o previsto era 55,3%. E o arrecadado foi 32,5%. Então, um crescimento, um percentual de 58,87%. Somente o ICMS, senhor presidente. E somente o ICMS. E aí não está o IPVA. O IPVA está dentro dos impostos totais. A previsão era 43,3%. Foi arrecadado 25%. Então, foi 57,7%. E ainda mais, senhor presidente. Chegando na parte que V. Exª está querendo realmente citar. As receitas patrimoniais previstas eram de 13,6%. E foi arrecadado, até junho, 7,9%. Por via de consequência, Royalty Participação Especial já atingiu a marca de 58,1%. Queria alertar a V. Exª que fiz diversas simulações sobre esse item de quanto nós vamos fechar o ano no quesito Royalty Participação Especial. E aí queria fazer um desafio à V. Exª. Eu disse aqui, senhor presidente, que a previsão do Royalty PE é 13,6% no orçamento. Vou chegar lá. Nós arrecadamos 7,9%. 58,1%. Agora, peguei e fiz diversas simulações. Diversas. Para saber quanto a gente ia dispor no Fundo Soberano. Primeiro, eu me exaltei. porque achei que o barril ia ficar a 90. Mas, depois que a Rússia acertou com a OPEP aumentar a produção para tentar inviabilizar a produção do petróleo através do xisto betuminoso dos Estados Unidos, o barril vai oscilar em torno de 70 dólares. 70 dólares. E o dólar vai continuar na ordem de 5,2%. E aí, sendo, seu presidente... Deixa eu me permitir, porque eu quero, de propósito, me interromper, a V. Exª. Só vai... Deixa eu falar o número, depois você vai discordar. Então, no mínimo, no mínimo, nós vamos chegar a 17,6%. vamos ter um ganho a maior de 4 bilhões. De 4 bilhões. 4 bilhões, na minha primeira interpretação, alocando aí 30% de fundo soberano, iria para o fundo soberano 1,2%. Mas, V. Exª, diverge da minha interpretação, porque V. Exª considera que o cotejo seja entre o arrecadado deste ano com o arrecadado do ano passado. Então, se for essa a conta, de 17,6%, eu tirar 11,6%, que foi do ano passado, são 6 bilhões. Logo, 30% de 6 bilhões dá 1,8%. Então, eu queria agora que a V. Exª discordasse. Primeiro que o petróleo já bateu 74,8%, quase 75 dólares, voltou a 68%, está em 71% e alguma coisa hoje. e a queda, justamente não por conta da questão da Rússia, na minha opinião. Segundo os analistas, da variante delta, por conta da variante delta, e a partir de agosto, o acordo com a OPEP e a Quartição disseram adicionados 400 mil barris dia a mais de produção, que não é nada. Se a economia voltar, isso aí, aí sim, aquela previsão de 90 dólares é possível, mesmo com esse aumento a cada mês de 400 mil barris. Mas, o que fez o petróleo chegar quase 75% e voltar a 68% foi variante delta, segundo os analistas, o aumento do estoque do governo americano, e é isso aí. Mas eu queria saber... Mas já voltou a 71%, veio a 68% e voltou a 71%. Qual é o seu número? Não, o meu número era da ordem de 17 bi, comparado com 11.4%, a minha arrecadação, a excelência falou 11.6%, eu vou respeitar que a excelência está lendo. Não, 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 eu estou lendo. Mas é possível, inclusive, é possível, na minha opinião, que ultrapasse essa estimativa de vossa excelência. Eu estou dizendo que a adição 17 bi não é agora, desde o início do ano. Sim, mas eu estou dizendo agora. É, mas, e é verdade, a nossa lei é acima do que arrecadou o ano anterior, porque, senão, a gente vota aqui, todo ano, um valor menor para que a gente pudesse adicionar mais recursos. Então, mas o meu estimado é da ordem de 2 bi no fundo. Então, estamos muito próximos. Mas eu quis trazer esses números só para fechar a fala, deputado Valdeck, que esse aumento de arrecadação também se deve a um esforço conjunto do parlamento fluminense em diversas proposições legislativas, em CPI, em debates, quer seja no âmbito do parlamento, no âmbito das comissões, na assessoria fiscal. O parlamento está muito melhor qualificado para esse embate em relação à economia do Estado do Rio de Janeiro. Então, propositadamente, coloquei esses números para demonstrar que arrecadaremos tanto em contribuição patrimonial quanto em impostos, mais do que previsto no orçamento. E o destaque serão os royalties e as participações especiais. Muito obrigado, senhor presidente. deputado Luiz, em seguida, deputado Eliomar Coelho, deputado Eliomar Coelho, deputada Tia Ju, deputada Tia Ju, deputado Valdeck Carneiro, Tia Ju está aqui. não tenho nada. Deputado Tia Ju. Senhor presidente, senhoras, senhores, deputados, deputadas, servidores dessa casa, aqueles que nos assistem pela TV Alegre e nos acompanham pelas redes sociais. deputado Valdeck, deputado Dionísio Lins, Renata Souza, Flávio Serafim, nosso querido deputado Daniel Liberon, que preside a sessão nesse momento. Eu quero aqui trazer dois pontos que julgo de extrema importância nesse dia. Um deles é falar dos 15 anos da lei Maria da Penha. Nós estamos aí em comemorações do aniversário da lei Maria da Penha. Vou tirar um pouco aqui, como eu estou sozinha, eu acho que dá para a gente falar sem a máscara. Uma lei que, reconhecida internacionalmente como uma das melhores leis de combate à violência contra a mulher. uma lei que veio a partir de uma mulher que pagou o preço com a sua própria vida, está viva, mas eu digo com a própria vida porque ficou numa cadeira de rodas, vítima de violência doméstica, e que trouxe esse grande ganho para o nosso país. 15 anos de lei Maria da Penha, deputado Valdeque Carneiro, uma lei que vem sendo aprimorada com muito louvor. Nós tivemos aí a lei do feminicídio, que foi incorporada, a lei 13.104 de 2015, que tornou o feminicídio crime hediondo, mais do que esperado isso, porque a violência contra a mulher é um crime que vem acontecendo na nossa sociedade brasileira desde que a nossa sociedade existe e que a lei Maria da Penha veio trazer um alanto e um socorro para as vítimas. Depois nós tivemos aí agora recentemente, inclusive, é uma lei de autoria da deputada Rosângela Gomes do meu partido, que é a lei da violência política contra as mulheres, que é a lei 14.192. Nós temos aqui no Estado o Estatuto da Mulher Parlamentar e Ocupantes de Cargo Público, que é a lei de minha autoria. O nosso presidente está aqui me elogiando, dizendo da minha elegância. Agradeço, presidente, os elogios. O nosso povo merece, o nosso parlamento merece, o nosso povo fluminense merece. E aí eu venho aqui trazer o louvor e parabenizar a lei Maria da Penha e dizer do nosso compromisso, do nosso mandato, que é em defesa das mulheres sempre, das crianças, dos adolescentes, dos vulneráveis, daqueles que mais precisam. Mas a gente não podia deixar de falar e trazer esse registro dos 15 anos da lei Maria da Penha. Parabéns à nossa lei Maria da Penha, que possamos avançar. E temos que ficar bem atentos para que, de forma alguma, haja algum retrocesso na lei, muito pelo contrário, que haja a cada dia mais avanço, que ela seja cada vez mais aprimorada e que o enfrentamento, a violência contra a mulher seja aguerrido, não só por mulheres, mas também pelos homens que defende e que tem uma repugnância contra esses atos violentos. Infelizmente, a nossa sociedade brasileira, a violência contra a mulher vem crescendo, mas a gente também pode atribuir isso. A coragem que as mulheres vêm tendo de fazer o registro dessas queixas, de buscar os seus direitos junto à justiça e à punição desses agressores. Também não posso deixar de registrar aqui essa casa, a contribuição dessa casa, uma lei de autoria desta casa que coloca a tornozeleira nos agressores, que também é um grande avanço, uma contribuição desse parlamento, do parlamento fluminense, que de passagem hoje foi muito discutido aqui e falado sobre a produção que esse parlamento tem trazido e eu, enquanto mulher e enquanto parlamentar, fico muito feliz, me orgulho de fazer parte desse parlamento, me orgulho de fazer parte desse momento, que é outro registro que eu quero fazer. Nós fizemos a transição, tive a oportunidade de usar diversas vezes o plenário ali do Palácio Tiradentes, histórico para o nosso país, é uma história marcada, o parlamento fluminense, faz parte da história do nosso país e do nosso Estado e hoje nós estamos nessa nova sede que com um esforço, um esforço imensurado da mesa diretora anterior e desta mesa diretora que se esforçou em cumprir e fazer a entrega, a conclusão da obra, que muito bem registrada aqui pelo deputado Luiz Paulo, a não entrega dessa obra significaria um descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, porque a partir do momento que se começa uma obra com dinheiro público ela tem que ser concluída. Então aqui louvar a lei Maria da Penha, dizer da minha satisfação de estar nesse plenário novo aqui da Assembleia Legislativa, utilizando esse parlamento, utilizando esse prédio que era subutilizado, que estava abandonado, que trouxe, que revitalizou essa área aqui da cidade e aí, deputado Valdeca, me sinto muito feliz de fazer parte deste momento e dessa transição. E muitas produções, como já tem sido feitas e vai continuar fazendo muito mais, produções legislativas, nós teremos aqui a partir desse parlamento. Outro fato que eu quero trazer aqui é exatamente também tratando e dizendo a respeito das mulheres. As mulheres, deputado Valdeca, na ciência, o estímulo e incentivo para que as mulheres participem e acreditem que elas também podem estar na ciência. Uma área majoritariamente ocupada pelos homens, mas que vem mudando e a gente precisa aqui trazer a relevância do que aconteceu essa semana, uma cientista nossa, brasileira, que foi homenageada com uma boneca Barbie, essa cientista, a Jaqueline Góes, ela é médica, é mestra, é biotecnóloga pela Fiocruz, doutora em patologia humana e experimental pela Universidade Federal da Bahia e pós-doutorado em patologia humana e pelo Instituto de Medicina Tropical, a USP. Essa cientista utilizou seus conhecimentos no desenvolvimento e aprimoramento de protocolos de sequenciamento de genomas de vírus para o rápido sequenciamento da Sarkov Sarkov-2, o Covid-19 mais conhecido. Essa cientista negra, uma mulher negra, que deu uma bela entrevista, se eu não me engano, foi na CNT, não me lembro agora qual foi a emissora, mas ela foi reconhecida pelos idealizadores da boneca Barbie e recebeu uma boneca, ela foi feita para ela uma réplica dela da boneca Barbie, trazendo todos os detalhes até do brinco e do colar de pérolas que ela traz. Por que eu trago ela, a doutora Jaqueline Góes, como menção? Primeiro, por ser mulher, e aí a gente não pode deixar de fazer o recorte de gênero e de raça, uma mulher negra. Nós sabemos que essas áreas e esses cursos, eles são muito caros e eles precisam de um aporte e de um suporte, seja da família ou seja do Estado, para que essas pessoas consigam concluir, porque eles exigem um esforço integral da pessoa no curso. e ela traz isso na sua entrevista, ela fala sobre isso, que não é só a questão meritórica, mas também a questão do suporte que se precisa. Mas o que eu quero frisar aqui é trazer de que mulheres, as mulheres, também podem estar no meio científico. Mulher também, deputado Rodrigo Amorim, pode ser uma cientista de sucesso, como essa nossa cientista que muito nos orgulha, é negra, uma mulher negra que é muito difícil, uma mulher cientista já é difícil, uma cientista negra mais difícil ainda, mas que muito nos orgulha e que joga a luz na esperança de muitas meninas e mulheres que desejam estar na ciência. nós nem imaginávamos que teríamos uma cientista negra sendo homenageada e nós protocolamos dois projetos, um que foi para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Mulher e Meninas na Ciência, a comemorar no aumento do dia 11 de fevereiro, acompanhando a lei federal reconhecida internacionalmente pela ONU, que comemora o Dia Internacional da Mulher e da Menina na Ciência e também um outro projeto que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Incentivo ao Protagonismo das Mulheres na Ciência no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Quero ressaltar que esses projetos foram protocolados bem antes da homenagem à nossa cientista, o que só vem fortalecer a ideia de que nós, de fato, precisamos estimular e incentivar as mulheres e as meninas a estarem também enganjadas nesse universo científico, na ciência, para que nós possamos cada vez mais ter mulheres cientistas, porque nós temos muitas mulheres com a cabeça muito boa e mulheres cientistas que precisam estar nesse meio. e nós temos um programa no nosso Estado, deputado Valdeck, vossa excelência, que é professor universitário, pesquisador, é de sua importância para que nós possamos pensar oportunidades para essas meninas e mulheres que sonham em fazer ciência, dizer para elas que elas podem, que elas devem e que, se depender desse parlamento, com certeza, teremos programas eficientes para que elas possam ingressar nesse universo. E aí eu concluo a minha fala trazendo essas reflexões e esses estímulos. Viva a mulher no espaço onde ela quiser. Próximo orador escrito, o deputado Valdeck Carneiro. Convido a deputada Tia Ju para presidir o expediente final. Deputada Tia Ju, que preside este expediente final e que acabou de usar a tribuna e fez uma intervenção muito densa e muito tocante. deputado Felipe Rodrigo Amorim, senhoras deputadas, senhores deputados que ainda acompanham a sessão pelo plenário virtual, cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, que faz o trabalho de cobertura jornalística das nossas sessões plenárias, e os colegas e as colegas de trabalho da Assembleia Legislativa. Deputada Tia Ju, eu tinha me preparado para fazer um determinado pronunciamento, mas vou pegar aqui um rápido atalho para fazer menção à última parte da sua intervenção, quando faz menção a esse patrimônio e orgulho da ciência brasileira e mundial, que é a pesquisadora e cientista Jaqueline Góes, que se notabilizou diante da comunidade científica internacional, Rodrigo, porque ajudou a decifrar o DNA do novo coronavírus. Portanto, uma pesquisa absolutamente central para que a ciência possa oferecer respostas contundentes ao enfrentamento da pandemia, do vírus e de suas perigosas e sorrateiras variações. Então, eu queria mencionar em coro ao que disse a deputada Tiaju e falar do simbolismo de que essa figura pública da ciência brasileira possa se tornar popular por meio de um brinquedo, no caso, uma boneca, de modo que as mulheres de modo geral, as meninas de modo geral, as moças de modo geral, mas notadamente com esse corte racial, porque no Brasil e na história brasileira, eu não vou discorrer sobre esse ponto aqui agora, mas a condição de ser negro, de ser negra, está, de modo geral, historicamente vinculada a uma condição de vida precarizada, desde a escravatura, marca terrível, indelével da nossa história. Então, assim, ter uma boneca simbolizando uma mulher reconhecida, prestigiada, que é uma mulher negra, que teve um percurso de combatente, teve um percurso de combatente para chegar onde chegou, me parece um registro muito importante, eu queria fazer. Até lembrei, me foge o nome agora, mas os deputados aqui presentes devem conhecer, mas tem um filme muito interessante que retrata a situação de duas cientistas na NASA, nos Estados Unidos, dos anos 50, talvez, aproximadamente, e das dificuldades, sobretudo uma delas que encontrava para se afirmar naquela comunidade predominantemente branca e masculina, e ela que tinha, na verdade, a grande destreza, a grande capacidade de fazer os cálculos específicos para garantir as trajetórias dos foguetes que a NASA fazia orbitar em torno da Terra e tudo mais. Enfim, então, hoje o Brasil pode e deve continuar assistindo filmes com esse teor, mas hoje a gente tem uma cientista brasileira, além daqueles personagens, daquelas personagens do filme, a gente tem uma cientista brasileira, Jaqueline Góes, para se inspirar. E, nesse sentido, eu quero linkar essa parte da minha intervenção com a homenagem que acontecerá amanhã na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, é oferecida, é uma homenagem organizada, proposta, aprovada por iniciativa da vereadora Tainá de Paula, que vai conceder a medalha Chiquinha Gonzaga para outra cientista negra, valorosa também, que nós conhecemos aqui, do Rio de Janeiro, que é a reitora da UESO, a professora Luanda Moraes, que é também outro orgulho da ciência brasileira, da ciência do Rio de Janeiro, então, eu queria aproveitar essa ocasião, eu não estarei presente amanhã, porque tenho uma agenda já marcada há muito tempo, duas agendas superpostas no mesmo horário, mas já fiz um vídeo com uma mensagem e me dirigia aqui à professora Luanda Moraes, reitora da UESO, cumprimentando pela homenagem que merecidamente vai receber amanhã na Câmara Municipal do Rio, saudando a vereadora Tainá de Paula pela iniciativa. Deputada Tia Ju, eu queria também, agora, tomando o rumo que eu tinha aqui traçado, eu quero continuar falando sobre vossa excelência, falando não apenas da sua elegância, já decantada aqui mais de uma vez, mas do conteúdo das suas atividades parlamentares. E, nesse sentido, eu quero lembrar o projeto de lei de vossa excelência, de autoria de vossa excelência, que busca garantir que nas unidades do sistema socioeducativo, vinculadas no Rio de Janeiro ao DGASE, ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas, que nas unidades femininas, em que as adolescentes estão ali internadas, que haja apenas e exclusivamente agentes do sexo feminino. Nós temos lidado com indignação, com indignação e com consternação também às situações de agressões, estupros, ameaças, enfim, que pairam sobre essas adolescentes de trajetória já sinuosa, pedregosa, senão não estariam ali. E o que nós esperamos desses ambientes é o que o próprio nome desse sistema já apresenta. É um sistema socioeducativo, ou seja, um sistema que deveria apostar em processos de ressocialização que se baseiem na educação, que tenham como pilar, como eixo, os processos e práticas educativas, que, aliás, como prevê o Sistema Nacional Socioeducativo, o SINASIC, mas que, infelizmente, muitas vezes, parece ser letra morta da lei. E falo sobre isso, que o projeto de V. Exª, que eu acho que deveria inspirar todos os estados da federação, foi, a meu ver, inexplicávelmente, surpreendentemente, e, acrescento, inaceitavelmente, vetado pelo governador Cláudio Castro. Eu acho que esse parlamento precisa reafirmar a sua autonomia e derrubar esse veto. Precisa garantir que essa lei se consagre no arcabouço legislativo do Rio de Janeiro, no arcabouço legal do Rio de Janeiro, porque é muito importante garantir a integridade física, psicológica, emocional dessas adolescentes e, ao que parece, o que a gente precisa construir como alternativa diante dos fatos, diante das denúncias, diante dos acontecimentos. Aliás, acho que foi ontem que, V. Exª, o deputado Rodrigo Amorim, aqui presente, fez menção a uma vistoria técnica que ambos fizeram nessas unidades, é muito importante que essa lei possa garantir que não é possível. Eu conheço várias dessas unidades e, sinceramente, chamá-las de unidades socioeducativas ainda está longe, ainda está muito longe. Mesmo, inclusive, pelas atividades propriamente educativas ou educacionais que são desenvolvidas ali, que são muito precárias e muito limitadas. E, mais ainda, pela violência que estão, ou a que podem ser submetidas, a que são submetidas, essas adolescentes internadas. Então, quero dizer aqui dessa tribuna do nosso apoio incondicional à derrubada desse veto que eu considero deplorável, deplorável e não esperava, confesso que não esperava que o governador apusesse o seu veto a esse projeto tão importante nesse momento. Isso dito, eu queria ainda, deputada Tia Ju, Continuando o debate que fazíamos mais cedo, eu queria também trazer à baila com a presença do presidente da Comissão de Servidores Públicos da Casa, fazer o debate sobre serviço público e servidoras públicas e servidores públicos. Ora, tem um argumento mas tão tão anacrônico, tão ultrapassado, não dá mais liga essa história de que você fazer a defesa da valorização, da profissionalização, da dignificação do serviço público, de seus servidores e suas servidoras, isso significa fazer um debate estritamente corporativo. Ora, quem é que garante, quem é que garante no dia a dia do funcionamento das máquinas públicas a prestação dos serviços? quem é que garante os serviços prestados na ponta nos centros de referência e assistência social? Nos CRAs? Quem é que garante na ponta a prestação dos serviços a garantia do direito à educação nas escolas de educação infantil, de ensino fundamental e de ensino médio? Quem é que garante em plena pandemia? Quem é que garante nas unidades de saúde, nas policlínicas, nos módulos dos programas de saúde da família ou médico de família, nos hospitais? Quem é que garante o direito à saúde se não os servidores e servidoras, no caso das unidades públicas, que atuam nesses equipamentos? Quem é que garante no dia a dia, no dia a dia das cidades, no dia a dia dos nossos municípios, que a gente possa, com todo o quadro de violência que a gente enfrenta, mas possa minimamente se sentir protegidos? No dia a dia, quem garante isso é quem trabalha nas forças de segurança, servidores. Então, como que fazer o debate sobre serviço público, sobre servidores públicos, é uma discussão meramente corporativa. Corporativa é quem, cara pálida? A corporação que a gente defende é a sociedade, porque é a sociedade que se beneficia quando esses serviços são prestados, é a sociedade que se beneficia quando esses direitos são garantidos, é a sociedade que se beneficia quando esses servidores e servidoras têm uma carreira, têm um plano, podem se programar, podem se dedicar, podem se orgulhar, podem se entregar profissionalmente. Então, eu quero aqui dizer que considero um argumento sem fundamento empírico e vou dar alguns exemplos. Hoje, a deputada Marta Rocha, e eu repercuto aqui da tribuna no expediente final, mencionou mais uma vez a questão do PCCS da saúde. São mais de 20 anos de luta. nesse intervalo de tempo foram inúmeros, inúmeros e inúmeras servidores e servidoras da saúde que foram embora do Estado, abandonaram seus postos, pediram exoneração, foram cuidar de suas vidas profissionais em outros lugares, em outras instituições. A gente conseguiu aprovar uma lei na Assembleia, discutida, dialogada, uma lei responsável, projetando a implementação desse plano ao longo de quatro anos gradual e lentamente, dialogando com o Poder Executivo, dialogando com os servidores, a Assembleia foi protagonista, o André Siliano já era presidente, conduziu de maneira muito equilibrada e muito habilidosa esse processo, votamos a lei, letra morta. Aí, surgiu, agora, recentemente, a ideia de que era preciso fazer uma adaptação no texto da lei para que aí sim ela começasse a ser implementada. A adaptação foi feita. todos os deputados aqui desta casa fizeram um acordo e ninguém, Rodrigo, ninguém emendou, ninguém emendou. Vários de nós aqui poderíamos ter aproveitado para fazer emendas e oferecer outras ideias. Ninguém fez isso, respeitando o acordo e respeitando a possibilidade de que agora sim o plano seria implementado, qual nada. Hoje, o deputado Márcio Pacheco, em resposta à deputada Marta Rocha, disse que marcou uma agenda amanhã com o secretário da Casa Civil. Então, olha, as reuniões são válidas, o diálogo é necessário, permanentemente necessário, mas agora o que a gente precisa é da implementação do plano. É da implementação do plano e eu queria fazer essa menção aqui. Da mesma maneira, eu estou aqui com uma planilha, agora fazendo referência a servidores e servidoras da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Não me refiro aqui aos defensores e às defensoras. aliás, gente do maior valor, trabalho fundamental, trabalho essencial e são parceiros constantes dos mandatos aqui. Agora, pego um quadro aqui, deputado Atiaju, deputado Rodrigo Amorim. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, servidores de nível superior, remuneração inicial, R$ 6.373,89, nível superior. Ministério Público, remuneração inicial, entrando na carreira, servidores do MP de nível superior, R$ 7.139,16. Tribunal de Contas, servidores do Tribunal de Contas, iniciando na carreira, de nível superior, R$ 13.708,81. Procuradoria Geral do Estado, R$ 7.410,00. Defensoria Pública do Estado, R$ 3.948,00. No final de carreira, no final de carreira, TJ, R$ 9.560,00. Nível superior, MP, R$ 16.729,00. Tribunal de Contas, R$ 19.192,00. Procuradoria do Estado, que é baixo também, R$ 9.798,00. Defensoria, final de carreira, R$ 6.477,00. Nível superior. Nível médio, a disparidade é idêntica. TJ, inicial, nível médio, R$ 3.870,00. MP, R$ 4.380,00. Tribunal de Contas, R$ 9.590,00. Procuradoria Geral do Estado, R$ 4.680,00. Defensoria, R$ 3.200,00. Final de carreira, TJ, R$ 6.300,00. MP, R$ 10.270,00. Tribunal de Contas, R$ 15.080,00. Procuradoria Geral do Estado, R$ 6.477,00. Defensoria Pública, final de carreira, nível médio, R$ 3.375,00. Então, eu acho que a gente precisa discutir com base em números, com base em indicadores, com base em dados concretos, e fazer o debate com as nossas convicções, com os nossos pontos de vista, com os ideários e doutrinas que orientam a nossa atividade pública, mas com base em números, porque esses números não mudam. A direita ou a esquerda, liberais ou socialistas, marxistas ou positivistas, esses números não mudam. Eles são os mesmos. São os mesmos. Então, é disso que a gente está falando. Então, eu queria já concluir, deputada Tiaju, porque, assim, não se trata absolutamente, não se trata absolutamente de pretender estar na função pública, pretender exercer o mandato e ter uma espécie de blindagem. Aliás, eu quero aqui dizer que se tem um aspecto, se tem um aspecto da mudança das dependências do Poder Legislativo que me incomodou e que me incomoda, é justamente essa sensação, Tiaju e Rodrigo, de estarmos meio blindados aqui. Disso eu não gostei. Disso eu não gostei. Já tinha falado para o André, disso eu não gostei. Parece que nós estamos muito protegidos. Eu acho que as galerias abertas representam e simbolizam o que nós somos, uma casa de representação popular. Aqui nós estamos muito protegidos. Aqui nem nos vê direito, quem vem aqui nem nos vê direito. Enfim, então, por isso que eu quero aqui ressaltar, eu quero aqui ressaltar a importância de fazermos esse debate abertamente. Não vou aceitar, não vou tolerar que se tente impingir, que se tente impor essas concepções de que defender o serviço do servidor público agora é prejudicar o Estado, é contribuir para o desequilíbrio fiscal. Ora, mas como é que o Estado vai cumprir o seu papel? Repito o que eu falei no microfone de aparte. O Estado tem um papel indutor do desenvolvimento. Ele quem formula as políticas, quem fixa as diretrizes, quem define as prioridades, inclusive na execução do orçamento público? Mas quem vai fazer isso? Em que condições? Em que circunstâncias? Então, eu queria aqui dizer que não adianta, não adianta fazer esse debate de maneira enviesada, isso não vai nos influenciar, isso não vai nos constranger, isso não vai nos fazer ruborizar. Abertamente, eu quero defender que o Estado encontre um caminho de desenvolvimento econômico e social, de equilíbrio nas suas contas públicas, e isso pressupõe várias coisas, entre elas, diversificar a nossa economia. Nós estamos excessivamente dependentes da cadeia do óleo e do gás. Não temos que desprezá-la, porque ela é muito potente, mas temos que ter capacidade de formular em outras áreas alternativas para a geração de receitas novas, duradouras, longevas. Precisamos enfrentar a desigualdade. Não há projeto de desenvolvimento econômico e social que se sustente de pé, que gere prosperidade, com um monte de gente morrendo de fome, um monte de gente sem ter onde morar, um monte de gente sofrendo todo dia, para sobreviver. Então, enfrentar a desigualdade, profissionalizar o serviço público e valorizá-lo, fortalecer o Estado, o poder público. Então, eu queria fazer esse debate aqui, continuando um pouco o que a gente fez durante a ordem do dia, mas trazendo alguns casos específicos. Hoje eu trouxe dois, vou trazer mais. Flávio, no plenário, mencionou o caso de profissionais da educação, da educação básica, da Seduc, da Faetec, das universidades, ao Ezo, que eu citei aqui, ao Ezo, que eu citei aqui, quando mencionei a professora Luanda Moraes, é uma universidade que tem duas características inéditas. Eu conheço um pouco o mundo acadêmico, o mundo universitário, inclusive fora do Brasil. O Ezo, certamente, é a única universidade no mundo que não tem um campus, que não tem uma sede, nunca vi na minha vida isso. E, além disso, é a única universidade que provavelmente não dispõe, em seus quadros profissionais, de servidores técnico-administrativos, ou seja, ou seja, todo o trabalho burocrático-administrativo na UESO é feito pelos docentes. Isso não diminui ninguém. O trabalho burocrático-administrativo é fundamental em qualquer organização, inclusive no poder legislativo. Quem prepara as atas, quem prepara as pautas, quem nos dá suporte para fazer funcionar as sessões, é um trabalho fundamental. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que não é normal que professores e pesquisadores de uma universidade tenham também que responder pelo trabalho de redigir ofícios, de organizar arquivos, de formular relatórios específicos de estoque, de material, enfim. Isso não é normal. A UESO foi criada e o mais de 15 anos depois nunca teve um servidor de caráter técnico-administrativo. Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer esse debate com calma, com tranquilidade. Não temos tanto tempo assim, porque a gente tem pouco tempo, o Estado tem pouco tempo, mais quatro meses só, para apresentar ao Ministério da Economia o projeto, o projeto plano com o qual ele vai enfrentar esses dez anos, como eu disse ontem aqui, vai, inclusive, apresentar as vedações que ele quer evitar e a forma de compensar essas vedações. E eu não vou admitir que esse debate seja apequenado, que fique empobrecido, fique enviesado por discursos como esse que a gente viu nesse editorial. e eu queria revoltar esse tema aproveitando o que estava inscrito na tribuna. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Rodrigo Amorinho. Vossa Excelência se dispõe de dez minutos no tempo regimental. nobre deputado da Tia Ju, presidente dessa sessão. mais uma vez muita honra da nossa sessão presidida por Vossa Excelência. Aproveitando o que o deputado Valdeck trouxe à tona aqui, falando especificamente em questão do servidor público, é importante ressaltar e vem a tribuna nesse expediente final justamente para ressaltar isso. No dia de hoje, nós dando prosseguimento a um cronograma de trabalho, a um plano de trabalho efetivamente aprovado no âmbito da Comissão de Servidores Públicos, aprovado por unanimidade pelos membros. Eu, bem no início dos trabalhos no âmbito da Comissão, deputado Valdeck, combinei com o deputado Serafine a apresentação de um plano de trabalho. Cada deputado que compõe a Comissão tem a sua acepção, a sua preferência por uma determinada área temática ou para uma determinada carreira, e alguns já vinham trabalhando anteriormente em outra legislatura ou nesse próprio mandato. Então, elaboramos um plano de trabalho, um cronograma de trabalho, obviamente, pressupondo esse enfrentamento dessas eventuais reformas no âmbito administrativo, previdenciário, e, dentre o que constava nesse plano de trabalho aprovado na Comissão, havia ali a criação de um grupo, um grupo de trabalho que refletiu muito do que vimos aqui na instalação desse plenário. O presidente André Siliano conseguiu colocar, no momento que o Brasil passa por uma crise institucional, que muitas vezes coloca em risco a própria tripartição dos poderes amplamente difundida por Montesquieu, conseguimos colocar aqui na Assembleia Legislativa os poderes reunidos, poder legislativo, poder judiciário, os chefes do poder executivo, tanto da nossa capital quanto do governo do Estado, as autoridades do Ministério Público, representação do Tribunal de Contas do Estado, o deputado Valdeck inclusive mencionou isso aqui ontem em seu discurso, e nós replicamos isso hoje na Comissão dos Servidores. Nós instituímos um grupo de trabalho para discutir a otimização da prestação jurisdicional ao servidor público militar no Estado do Rio de Janeiro. Com isso, um grupo composto pelo Tribunal de Justiça, um grupo composto por representação da Amperd, do Ministério Público, com representação do Bombeiro Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e pelo Parlamento aqui desta Casa e também pela OAB, fundamental alicerce da nossa democracia. Eu, como advogado, falo com muito orgulho que não há democracia sem a advocacia e não há advocacia sem a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, uma representação e digo que o presidente Luciano Bandeira, numa conversa informal alguns meses atrás, manifestei o interesse em discutir essa temática e tive o apoio do presidente Luciano Bandeira, que prontamente indicou uma representante para atuar em nome da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu, na minha vida como advogado, atuei em algumas comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão da Criança e do Adolescente, que eu sei que é um tema muito querido, muito caro para a V. Exª, deputada Tia Ju, e também atuei na Comissão do Direito Penal e Penitenciário, um tema afim, afeto, ao que eu venho fazendo no mandato também, que é a questão do direito militar. O plano de trabalho apresentado, ele visa adequar o Rio de Janeiro, ou pelo menos promover a discussão das adequações do Rio de Janeiro aos que dispõe a Constituição Federal, para uma eventual criação de uma justiça própria, militar, e usar como paradigma, estudar os modelos que já estão funcionando em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, e o Rio de Janeiro é um Estado que tem um corpo militar que se coaduna com o que está disposto na Constituição e precisa enfrentar essa matéria a alguns projetos de leis em legislaturas anteriores, autorizativas, indicações legislativas, lembrando que qualquer manifestação na mudança do Código de Organização Judiciária, ele é de competência originária e privativa, portanto, do Poder Judiciário, mas que é fundamental que esse estudo parta aqui da Assembleia Legislativa, que é a Casa de Leis, e faremos isso, faremos esse enfrentamento. A gente também não pode se furtar no âmbito desse grupo de trabalho de enfrentar um tema muito sensível ao servidor público militar, que é justamente a segurança jurídica daqueles que são, como eu sempre digo, a última fronteira com o caos. É necessário que a gente, a exemplo do que fizemos deputada Tia Ju, no Degaze, que a gente faça um olhar atento a como esse servidor está na ponta atuando, dando a retaguarda jurídica para ele, lembrando que as corporações, tanto o Corpo de Bombeiros, instituições de segurança pública, a polícia militar, talvez sejam das instituições que mais cortam na carne. Os processos administrativos são muito duros, há uma infinidade de profissionais, de servidores públicos, expulsos da corporação no âmbito administrativo, há também o enfrentamento de um processo judicial, e é necessário também no seio dessa comissão que nós possamos analisar como isso é feito, se pode melhorar esse processo, se pode haver revisão de alguns casos que são casos claros, pelo menos que chegam até nós, ou nos nossos mandatos, nas nossas redes sociais, ou através dos canais de comunicação aqui com a Assembleia Legislativa. Então, o que eu quero tranquilizar a você, servidor público militar, a você, parente de servidor público militar, familiar de servidor público militar no Estado do Rio de Janeiro, que essa Assembleia Legislativa tem um olhar atento, zeloso, e que com esse grupo de trabalho nós abordaremos prioritariamente esses dois temas e daremos uma boa resposta a você, servidor público militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade também, hoje, num dia vitorioso, ontem nós publicamos, fruto do esforço dessa casa, a convocação, acompanhamos a publicação da convocação de 300 novos servidores públicos militares, como eu disse anteriormente aqui, amparados pela lei que suspende a validade do concurso público. Hoje tivemos uma outra grande vitória que vossa excelência participou, dando o seu voto favorável, como sempre, uma também defensora do concurso público, que foi a aprovação de um projeto de lei autorizativo que permite ao governo do Estado a convocação tão esperada, tão aguardada do servidor público do Rio Previdência, uma instituição importante para o desenvolvimento do Rio de Janeiro, para o desenvolvimento do nosso Estado, e que carece de profissionais capacitados, aqueles que aguardam e foram aprovados meritoriamente num concurso público e aguardam, a exemplo de outras carreiras, o chamamento. Agora tem um projeto de lei aprovado nessa casa que vai à sanção do governador e certamente vai servir de alicerce para a tão sonhada convocação dos servidores do Rio Previdência. Além disso, eu participei hoje na Câmara de Vereadores de uma audiência pública convocada pelo vereador Jones Moura, com a presença do meu irmão, vereador Rogério Amorim, que também é integrante da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, discutindo um outro tema crucial, não só para a nossa sociedade carioca, mas, principalmente, servir de modelo para outras cidades aqui no nosso estado e também para a valorização do servidor público da Guarda Municipal, que versa exatamente sobre o armamento da Guarda Municipal. Eu tive a oportunidade de dar o meu parecer, as minhas impressões de um tema que eu tenho discutido, no sentido de que, em primeiro lugar, não se trata do armamento exclusivamente de uma instituição, propriamente dita. Mais do que isso, como um instrumento, uma discussão de um armamento que vai servir de instrumento de autodefesa do Guarda Municipal, aquele que está exposto combatendo a criminalidade, buscando a restauração da ordem pública e exposto à criminalidade, que também vai se defender, além de defender a própria sociedade. O deputado Atiaju, que preside essa sessão, teve a honra de ser servidora pública municipal, secretária municipal dessa cidade, sabe do esforço, do zelo desses profissionais e, com isso, nós precisamos resguardar as suas vidas e a integridade, não só deles próprios, mas como das suas famílias também. Não me causa nenhum espanto, deputado Atiaju, que, no âmbito daquela discussão, deputados da esquerda, e aí eu vou citar nomes, o deputado Chico Alencar, defendendo uma posição contrária, mas, infelizmente, nos acusam de radicalismo. Eu sou um dos deputados mais combativos sob o ponto de vista ideológico nessa casa. Mas há temas que nós precisamos, claro, defender os nossos pontos de vista sobre o aspecto ideológico, sim, mas levar o debate com critérios lógicos, com dados, com números, com critérios que não só perpassam simplesmente pelo amor ideológico, pelo clamor ideológico. E aí o deputado desse partido que, infelizmente, insiste em trazer aqui a essa casa, por exemplo, ataques frontais contra as nossas polícias, que insiste em defender, inclusive, pasmem, a extinção da polícia militar, a desmilitarização das nossas forças de segurança. Quero dizer que o meu posicionamento é, inclusive, pela transformação da guarda municipal em polícia municipal, obviamente, armada. E esse vereador, deputado Atiaju, Chico Alencar, que teve uma experiência no Legislativo Federal, ele, elencando ali as suas razões, diz que o guarda municipal tem, dentre outras funções, a função de orientar. Ora, eu observei atentamente, conheço a letra da lei, o artigo 5º do Estatuto Geral das Guardas Municipais, ali são elencadas inúmeras atribuições das guardas municipais, em nenhum lugar está a orientação. Eu parto do pressuposto que um cidadão de bem, sobretudo um servidor público, independente da carreira, ele tem a missão, sim, de orientar o cidadão, orientar o próximo. Isso é cristão. O indivíduo deve orientar, deve dar as mãos ao outro indivíduo. Agora, definitivamente, não é função princípua da guarda municipal a orientação. O guarda municipal não é orientador de bolhufas. O guarda municipal não tem a missão de orientar onde fica uma rua. ele pode fazer e deve fazer como um bom cidadão. Agora, a guarda municipal, como está disposto no artigo 144 da Constituição Federal, integra as forças de segurança, está prevista na Constituição Federal, tem uma missão clara e específica, dentre elas, combater a criminalidade. A gente sabe da falta que faz uma guarda municipal armada, combativa, sobretudo para aquele crime de baixo potencial ofensivo, inclusive liberando liberando as nossas forças policiais da polícia militar para atuar no combate a outra modalidade de criminalidade. Então, é fundamental, em primeiro lugar, que a gente entenda da matéria. Ao invés de falar bobagem, amparado única e exclusivamente no viés ideológico, é fundamental que se entenda efetivamente o que se está falando. A gente está falando ali de uma guarda municipal da valorização de servidores que corta na sua própria carne, não é trazendo um caso ou outro espaçado como esses vereadores tentaram fazer, impondo uma característica, uma adjetivação de um guarda municipal homicida que vai sair por aí dizimando trabalhadores autônomos, camelôs. Nunca. Guarda municipal é um homem e mulheres que são valorosos, que passaram por um treinamento, que estão nas ruas expostos, defendendo o patrimônio da cidade do Rio de Janeiro ou da sua cidade, seja ela qual for, dentre os 92 cidades do nosso Estado. E lembrando que esse profissional passa por uma capacitação, como prevê o próprio Estatuto do Desarmamento, que prevê a hipótese de porte de arma para as guardas municipais, hipótese essa mais do que consagrada pelo STF, que em duas decisões, inclusive uma desse ano, de fevereiro desse ano, mais do que harmoniza o texto original do legislador federal, no sentido, inclusive, de tirar aquela vedação que impõe um limite indicativo à quantidade de habitantes daquela cidade para dizer se faz juiz ou não a guarda municipal armada. O texto amparado pelo STF, ou seja, pelo guardião da nossa Constituição, ele diz que as cidades devem ser tratadas de forma igual, igualitária. qualquer cidade que tenha a guarda municipal nos termos da Constituição Federal, ela tem o direito de armar, já que se trata de uma força de poder coercitivo, uma força policial, dotar esses homens de arma. Então, é uma discussão que fica aqui o meu parabéns aos vereadores Joanes Moura, ao vereador Rogério Amorim, que estão tratando o tema com a seriedade que deve ser tratado, embora alguns esquerdistas tentem fazer a patuscada e a pantomima de sempre na Câmara Municipal, mas que cabe a esses parlamentares promover uma discussão e, se Deus permitir, armar a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Eu deixei claro ali que armas, elas são, na verdade, a solução de um problema. Armas na mão de pessoas de bem, treinadas, são solução de um problema. Eu tenho porto de arma federal, eu sou caque desde 2005, portanto, antes de virar moda, antes de se discutir, eu sou atirador desportivo e tenho a porta de arma federal. No entanto, vossas excelências nunca me viram armados no plenário da Assembleia Legislativa, porque eu respeito a legislação, porque eu obedeço o que está disposto e o grande problema desses que insistem em satanizar a atividade policial é, sobretudo, não respeitar as leis. Então, se a Guarda Municipal tem a missão de restaurar a ordem que eles insistem em infligir o tempo inteiro, não me causa nenhum espanto, tampouco perplexidade que eles queiram combater. Então, fica aqui o nosso parecer favorável, o nosso discurso favorável e que isso se torne uma realidade no município do Rio de Janeiro e que seja replicado em outros municípios desse estado. pela valorização dos servidores públicos, contem com a Comissão dos Servidores da Assembleia Legislativa, contem com os deputados dessa casa, que hoje fez uma demonstração não só na discussão que eu acabei de trazer, mas aprovando um projeto de lei fundamental para o chamamento de mais uma carreira e aí eu me refiro a você que fez o concurso do Rio Previdência. Muito obrigado a todos, um grande final de semana, continuamos trabalhando com todo o vapor pela reedificação do Rio de Janeiro e como eu não posso deixar dizer para terminar, muito me honra ver Vossa Excelência sentada nessa tribuna, falo isso à exaustão como se fosse um mantra para que os demais deputados que, se Deus permitir, estarão numa futura legislatura possam encarar a possibilidade efetivamente de ter uma mulher à presidência, conduzida à presidência dessa casa e aqui fica o meu reconhecimento ao seu trabalho e à forma democrática e muito flexível com que Vossa Excelência não só conduz o seu mandato, mas o trato com os colegas, mas, sobretudo, quando está conduzindo os trabalhos nessa casa. Meu grande abraço, meu grande beijo na minha grande amiga, deputada, presidente dessa sessão, Tia Ju, um bom final de semana a todos, fiquem com Deus. Obrigada, deputado, pela deferência, minha pessoa, também admiro o seu trabalho e seu empenho aguerrido. estamos todos unidos em prol de melhorias e avanços para o nosso querido Estado do Rio de Janeiro. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada essa sessão. a presidência e a presidência